Até que enfim chegou esse dia, bem-vindos aqui ao Seminário Internacional de Comemoração dos 50 anos do programa de pós-graduação em DIP, da UFRJ. Começa aqui o nosso seminário, hoje, amanhã e depois, hoje às 5 horas da tarde, amanhã às 5 horas da tarde, quinta-feira às 6 horas da tarde. Esse evento foi feito com todo carinho pelos alunos da pós-graduação e você vai ver aqui registros históricos do nosso programa. Aspectos da vida do professor Cora, depoimentos dos professores do programa, histórias contadas pelos professores do Departamento de Doentes Ficciosas e Parasitais, especialmente gravados aqui para o nosso seminário. O professor José Rodrigues Cora e a professora Leia Cora receberam em mãos uma placa em homenagem e agradecimento de todos nós. Infelizmente, eles não vão poder estar aqui conosco presencialmente, porque estamos vivendo a quarentena imposta pela segurança sanitária contra a epidemia do Covid. Teremos também uma aula internacional por dia, um professor internacional ligado ao nosso programa, de alguma maneira, vai fazer uma aula especial ao vivo para a gente, que vai ser transmitida ao vivo, e vocês vão poder conversar com eles e interagir com eles através do nosso chat. Participe, faça perguntas. Nós estaremos aqui para fazer com que as perguntas sejam respondidas. O programa de pós-graduação em DIP é localizado no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Ilha do Fundão, na cidade do Rio de Janeiro. Fica no quinto andar. A gente te espera lá. Segue agora a programação. Aproveitem bastante. Boa festa a todos. Olá, bem-vindos ao Seminário Internacional de Comemoração dos 50 Anos do Curso de Pós-graduação em DIP, da UFRJ. Coube a mim estar na coordenação do programa, junto com a professora Maria Angélica Guimarães e Rodrigo do Nascimento dos Santos, esse ano tão desafiador. Estamos vivendo a pandemia do Covid-19 e este seminário está sendo realizado à distância devido à quarentena imposta por medidas sanitárias. A organização desse seminário foi feita pelos próprios alunos do programa de pós-graduação, este ano especificamente pelos três alunos de pós-doc, Diego, Ana Paula e Adriana, que vocês vão conhecer durante os três dias de atividade. Assim, peço que vocês dirijam a eles todos os elogios e dirijam a mim todas as críticas. A ideia de fazermos um seminário internacional surgiu há um ano, quando eu tomei posse do programa e conheci os alunos matriculados na pós-graduação da DIP. A ideia era iniciarmos este ano com uma grande festa na Capela Real e seguirmos anualmente, mas sempre organizados pelos alunos do programa. As opiniões expressas nesse seminário, tanto dos integrantes quanto dos convidados, refletem a sua opinião individual de cada um e não das entidades que representam. Assumiu o programa de pós-graduação DIP da UFRJ em 2019, durante uma grande retração econômica em pós-universidade. Tinha um ano e meio, mais ou menos, para me preparar para a avaliação quadrional, aquela avaliação da Capes, que acontece de 4 em 4 anos e dá nota para os programas. Assim, com o desafio de inovar, agitar, criar, estava bastante ocupada quando fomos atropelados pela pandemia. Estamos vivendo este ano algo indescritível, que será lembrado, lido e contado nos próximos 100 anos, tal tamanho do número de mortos das suas sequelas sociais. Tivemos que dar uma cambalhota, começar rapidamente uma disciplina e incentivar atividades via remota, trabalhos com os laboratórios fechados, defesas e captação de novos alunos, mas todos de uma nova maneira. Assim, o Covid acelerou de forma extraordinária uma revolução digital que já estava acontecendo entre nós. Nesse ano mágico de 2020, onde a UFRJ faz 100 anos, o Centro de Ciências da Saúde, onde está a Faculdade de Medicina, faz 50 anos, a Faculdade de Medicina, com 212 anos, tem uma disciplina de infectologia com 95 anos, nosso programa faz 50 anos. Faz aniversário. Parabéns a todos os professores e alunos que fizeram parte dessa história. Em 1970, o programa de DIP foi organizado pelo professor então titular, José Rodrigues Cora. O professor Cora foi egresso da nossa Faculdade de Medicina, fundador do nosso programa e coordenador nos primeiros 8, 9 anos de atividade. Eu não pude ter o privilégio de ter entrevistado o professor Cora pessoalmente devido às medidas de segurança da epidemia. Porém, em várias imagens que tive acesso, o professor Cora se refere como sendo um homem realizado e diz que dos professores teve exemplo e com os alunos aprendeu. Na sequência, a professora Leia Camilo Cora foi a nossa coordenadora por longos 10 anos. Também, pelo mesmo motivo, não pude conhecê-la pessoalmente, mas por telefone, percebi que trata-se de uma jovem alma, de fino trato, alegre e contadora de histórias. Ela conta que, Simone, ajudei muita gente na coordenação da pós-graduação. Viajei o Brasil, tentei o máximo que eu pude para que os alunos pudessem cumprir seus projetos. A gente pode imaginar, há 50 anos atrás, sem computador, e-mail, telefone ou WhatsApp, como devia ser difícil preencher todos os relatórios para que as bolsas fossem oferecidas para os alunos. Assim, o nosso programa foi, então, um dos primeiros programas médicos de pós-graduação do Brasil, fundado também com alguns outros programas, todos no ano de 1970. Foi o primeiro programa da nossa área de infectologia dos 15 programas que temos hoje pelo Brasil, ou seja, medicina tropical, infectologia e doenças infecciosas e parasitárias. Todos os 15 programas estão em universidades federais ou estaduais, todas públicas. No ano de 1970, o Brasil vivia sob ditadura militar. Eram anos muito difíceis. 50 anos depois, vivemos outras dificuldades. Uma sociedade civil, deprimida com acontecimentos e dificuldades da vida brasileira, se tornou vulnerável a qualquer notícia mágica, profética, divulgada através das melhores revistas científicas do momento, o Facebook e o WhatsApp. Na corrida pela competição de quem passa primeiro para frente, o artigo de agora, aonde 99% das pessoas nem leu o título, os dados e, quiçá, entendeu o que estava escrito. Por outro lado, o silêncio da academia permitiu que essas fantasias tomassem espaço, pois não somos profissionais da comunicação. Falar com a sociedade é fundamental para protegermos o cidadão dessas profecias milagrosas. Sem ciência, não há saúde e nem educação. Vamos registrar aqui que na infectologia, a medicina baseada em evidência nos trouxe não somente as vacinas e os antibióticos, mas também o saneamento básico. Temos orgulho de ter na nossa história três professores listados entre os pesquisadores mais citados do Brasil. Tenho em mãos uma lista de 2017. Nosso fundador, professor José Rodrigues Coura, e mais dois professores titulares da Faculdade de Medicina, os professores Márcio Nutt e Mauro Scherker. Todos entre os 50 mais citados pesquisadores do Brasil. O tema escolhido para esse seminário, desse ano, é Epidemias, da AIDS ao Covid. Para tanto, convidamos professores do nosso departamento de infectologia e do nosso programa de pós-graduação para contar um pouco da história de algumas doenças, sob a visão curiosa desses pesquisadores e emocionada desses seres humanos. Gostaríamos de agradecer à Comissão Científica pelo apoio, por ter topado ler todos os trabalhos de um dia para o outro e escolher os quatro vencedores. Estivemos em parte. Professora Beatriz Neure, professora Cristina Hoffer, professor Clemach Santana, professora Maria Angélica Guimarães e Márcia Puccioni. Muito obrigada pelo apoio. Eu quase desisti por causa de vocês, porque vocês todos juntos são muito mais animados do que eu. Eu preciso agradecer aos alunos do programa de pós-graduação que toparam duas coisas. Gravar um minuto na ciência, que é um vídeo onde cada um explica para a sociedade civil o que é o seu projeto, por que aquilo é importante. Esses vídeos vão ser divulgados após esse Seminário Internacional para todas as mídias. Ainda toparam participar enviando os seus trabalhos de dissertação e tese para avaliação dos professores da Comissão Científica. Precisamos agradecer aos três alunos de pós-doutorado que fizeram esse Seminário Internacional. Diego, Ana Paula e Adriana. Muito obrigado pelo entusiasmo e pela confiança. Precisamos agradecer ao Rodrigo, nosso técnico administrativo, fiel, competente e dedicado ao escudeiro, que topa todas as paradas. Gostaria de agradecer também a todos os professores do Departamento de Infectologia e do Programa de Pós-graduação em DIP. Os professores permanentes, colaboradores e agregados, por terem dado apoio e toparem essa ideia de última hora. Meu especial agradecimento ao senhor Genilton, José Vieira, Lúcia, Luciana e Evandro Coura e Ângela, que permitiram que a gente tivesse acesso aos professores Coura e Leia. Esse Seminário Internacional de Comemoração dos 50 Anos é dedicado a você, aluno da graduação, aluno da pós-graduação e residente de todas as especialidades, de todas as formações, de qualquer universidade pública ou privada. Seja testemunha de que a ciência faz diferença e que dignifica essa sociedade. Aproveitem bastante. A festa é para vocês. Até mais. Olá, muito boa tarde a todos vocês. É uma grande honra para mim estar aqui hoje comemorando os 50 anos do programa de pós-graduação em doenças infecciosas e parasitárias da UFRJ. Um dos programas pioneiros da nossa universidade e, sendo assim, um dos programas pioneiros do país. A UFRJ foi um dos locais, assim como a USP, onde a pós-graduação brasileira iniciou as suas atividades há não muito mais do que 50 anos. O parecer sucupira data de 1965. Portanto, cinco anos depois, estava sendo criado pelo professor Rodrigues Coura e seus colaboradores o programa de pós-graduação INDIP. Nós hoje sabemos a importância dos programas de pós-graduação Estrito Censo, que formam mestres e doutores e melhoram muito a formação profissional do nosso país e estão intimamente associadas à produção de conhecimento que faz alavancar a ciência brasileira. Parabéns a todos os orientadores, seus respectivos estudantes. O programa de pós-graduação INDIP tem cerca de 20 orientadores no seu quadro permanente, no quadro de colaboradores. Um dos inúmeros programas de pós-graduação de excelência da nossa universidade e também da área médica. Os programas de pós-graduação da área médica são programas de excelente nível e assim nós garantimos que os nossos estudantes são melhor formados. A NADIP, assim como em toda a faculdade de medicina, é essa relação entre o ensino e a pesquisa que garante a qualidade do profissional formado. Porque ensinar, porque se pesquisa, faz com que o profissional seja mais capaz de enfrentar os desafios da modernidade, os desafios da sociedade do conhecimento que esse século XXI nos impõe. Isso para não falarmos das novas doenças, das doenças emergentes e reemergentes que assolam o nosso país. Poderia ficar aqui falando, por horas, dos inúmeros problemas relacionados à tuberculose, a zika, chikungunya, dengue e, mais recentemente, a COVID-19. Eu quero agradecer todos os professores, técnico-administrativos e estudantes voluntários envolvidos, não só no atendimento dos pacientes com essa nova doença, com a COVID-19, mas também nos diferentes estudos que vêm sendo desenvolvidos, não só na assistência, no tratamento, mas também no diagnóstico e seguimento, inclusive, de pacientes assintomáticos. Eu não vou me alongar, mas, sem dúvida nenhuma, a atuação dos professores da DIP, ela vem sendo destacada no enfrentamento à COVID-19, assim como a atuação de todos os profissionais da área da saúde, dos nossos estudantes e voluntários. Por isso, a UFRJ tem atuado com excelência e nos orgulhado muito no enfrentamento dessa nova doença. Continuará sendo assim nas próximas décadas, porque, quando a pesquisa está associada ao ensino e à assistência, sem dúvida nenhuma, a assistência, ou seja, as demandas da sociedade são melhor atendidas pela comunidade acadêmica. Mais uma vez, parabéns a todos os envolvidos pelo sucesso que é o programa de doenças infecciosas e parasitárias, não só para a UFRJ, para o Brasil e para o mundo. Como dizia Louis Pasteur, a ciência não tem pátria, os cientistas têm pátria. E a ciência que é feita no programa de pós-graduação em DIP, ela é mundial e mundialmente reconhecida. Parabéns a todos vocês e que venham mais 50 anos de excelência acadêmica. Contem conosco para que o programa seja cada vez mais fortalecido. Vamos continuar defendendo a pós-graduação de qualidade, a manutenção das bolsas de pós-graduação, uma revisão do seu valor, que não é revisto há muitos anos, há algumas décadas. E mais do que isso, precisamos inovar. Deixo aqui um desafio para os docentes do programa, que é pensar a possibilidade de integrar a residência médica, os nossos programas de pós-graduação Lato Senso, com a pós-graduação Estrito Senso. Por que não integrar a residência ao mestrado ou mesmo ao doutorado, como se faz com a graduação na medicina? Desde 2001, a UFRJ foi pioneira no país ao implantar o programa MD-PHD. Podemos pensar que, através dos programas de pós-graduação de excelência na área médica, aconteceria uma inovação no nosso país. Por que não integrar a residência, a pós-graduação Estrito Senso? Deixo esse desafio para que os senhores pensem durante esse evento e nos próximos meses. Estaremos à disposição para ajudar no que for preciso nesse caminho, se for interesse do programa. Mais uma vez, parabéns. Trago aqui a minha saudação especial de toda a equipe da reitoria. Prezados e nobres docentes da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ilustres professores convidados, dear invited speakers, demais participantes e ouvintes. Na qualidade de diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em nome de nossa instituição bicentenária, expresso nossas congratulações ao programa de pós-graduação do Departamento de Doenças Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da UFRJ, pela comemoração dos seus 50 anos, extensivas a todo o seu corpo social, dignamente representados nesse evento, pela coordenadora, professora Simone Aranha Nower. Trata-se de um dos programas de pós-graduação pioneiros no Brasil e que, em suas bodas de ouro, com brilho imanente, sobressai no ensino, na pesquisa, na extensão e na atenção à saúde. Ao longo deste meio século de existência, qualificou e titulou gerações de docentes e profissionais, hoje atuantes em diversas instituições renomadas no Brasil e no exterior. E consolidou-se, nas áreas de doenças infecciosas e parasitárias, epidemiologia, infectologia, medicina preventiva, medicina tropical e de saúde pública. Por oportuno, cumpre prestar, ainda que de forma singela, uma homenagem ao ilustre professor José Rodrigues Cora, é mérito da UFRJ e que, com sua jovialidade e ímpeto inovador, criou essa pós-graduação e, em sua profícua, duradoura e produtiva vida acadêmica, tornou-se uma referência para os seus pares. Nesse momento, expostos a uma grave emergência de saúde pública global, decorrente da pandemia pelo SARS-CoV-2, exalta-se a importância e o impacto de um programa de pós-graduação que forma recursos humanos de excelência e se encontra na vanguarda do conhecimento. Antes mesmo da pandemia, já se destacava com a sua substancial produção científica no âmbito das doenças bacterianas e parasitárias, com ênfase às pesquisas em tuberculose e malária, da resistência a antimicrobianos, da abordagem das arborviroses, ressaltando-se a zika, a dengue e a chikungunya, entre tantas afecções que também motivam a elaboração de suas pesquisas. Seus docentes são pesquisadores do CNPq, cientistas do nosso estado, exercem consultoria em órgãos do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde, coordenam redes de pesquisa, participam de parcerias com a Fiocruz, NIH, CDC e várias instituições de expressão na Europa, entre tantas outras. No presente seminário internacional, o programa de pós-graduação do Departamento de Doenças Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina, da UFRJ, valoriza a educação continuada, o saber e a ciência, e ratifica sua trajetória alicerçada no mérito e no reconhecimento de suas relevantes ações. Desejo um pleno êxito ao evento e parabenizo-os pela iniciativa. Obrigado. Boa noite a todos. Eu sou José Roberto Lapa Silva, sou professor titular de Epidemiologia da Faculdade de Medicina da UFRJ e no momento ocupo o cargo de diretora adjunto de pós-graduação da Faculdade de Medicina. É com imenso prazer que eu me junto nesse momento a essa mesa de abertura do evento comemorativo do cinquentenário do programa de pós-graduação em Doenças Infecciosas e Parasitárias. Isso é um momento realmente singular, muito importante para a vida da nossa pós-graduação, em geral, da Faculdade de Medicina e da UFRJ, e por que não dizer do Brasil, comemorar aquela que foi a primeira instituição a ser criada na pós-graduação brasileira naquela época de medicina tropical. 1970, portanto, são 50 anos muito bem vividos e nós teremos certamente muitos mais anos pela frente para cumprir o objetivo da pós-graduação, que é formar profissionais de alto nível na área da docência e da pesquisa que possam contribuir para o controle desses agravos tão importantes da saúde do brasileiro e mundial, que são as doenças tropicais, as doenças infectoparasitárias. Como já estou realmente na estrada há muitos e muitos anos, eu sou até testemunha ocular, vamos dizer assim, desse momento de criação do programa pelo professor Cora há 50 anos atrás. Nesse momento eu estava ainda como aluno da Faculdade de Medicina da Praia Vermelha, então Praia Vermelha, e tive a oportunidade de passar naquele período, 70, 71, não me lembro bem, no famoso pavilhão Carlos Chagas, famoso e saudoso, porque aquele foi realmente um local onde tudo se criou em termos da doença infecciosa e parasitária, da medicina tropical. O clima que se vivia naquela época não deixa a margem à dúvida que se tratava de uma instituição realmente singular, pioneira, praticamente desbravadora da área acadêmica em doenças infecciosas e parasitórias no Brasil naquela época. O professor Cora soube reunir em torno dele grandes nomes que deram a sua contribuição para o que é hoje a área geral do Brasil de medicina tropical, que ainda existe, e também a área de doenças infecciosas e parasitárias, a infectologia. Quero dizer que o programa, ao longo desses 50 anos, teve altos e baixos, lógico, todos têm, e também seguiu a dinâmica da especialidade médica e acadêmica que ocorreu no mundo inteiro, não é? Do ponto de vista, por exemplo, dessa transformação paulatina em uma área focada em doenças que eram mais endêmicas, mais locais ou regionais, para o estudo de doenças infecciosas com âmbito mundial. Eu não preciso nem descrever para vocês o impacto que a pandemia da AIDS teve no nosso país, e como isso moldou, ajudou a moldar a vida do programa nos anos que se seguiram. E isso foi também um motivo de que o programa se fortalecesse, visto a existência de algumas lideranças muito importantes no estudo, na pesquisa, no ensino, em doenças infecciosas e parasitárias, particularmente em AIDS, que havia e há no nosso programa. Então, sem querer citar nomes, eu tenho que, evidentemente, destacar o nome do professor Mauro Schecten, que teve uma participação muito intensa nesse momento, década de 90. Nesse momento, eu estava também retornando da Europa, onde eu estive longos seis anos sem retornar ao Brasil, e já encontrei, quando voltei, uma estrutura formada pelo professor Mauro, que permitiu, inclusive, que eu recomeçasse as minhas pesquisas no seu laboratório. Portanto, ele foi uma pessoa importante para mim nesse recomeço, antes que eu pudesse eu mesmo formar o meu próprio laboratório, o Laboratório Multidisciplinar de Pesquisa. Então, relembro essas histórias para dizer como, mesmo sendo de uma área relativamente distante, relativamente, porque uma das minhas áreas de interesse, talvez vocês saibam, é a área de tuberculose, e não se pode mais falar de tuberculose sem falar em AIDS. E, logicamente, essas áreas são áreas co-irmãs e são estudadas conjuntamente pela clínica médica, pela pneumologia e pela disciplina de infectologia. De modo que eu tenho esse overlapping, essa área de tangência com a DIP, muito intensa na minha vida, e que faz com que eu me interesse sempre acompanhar esse campo. Quero deixar, então, o meu abraço, dizer quão importante é esta comemoração, parabenizar a professora Simone Noé, que está levando brilhantemente a coordenação do programa à frente, parabenizar todos os ex-coordenadores do programa, parabenizar todos os docentes e discentes desse programa, e dizer o quanto nós estamos orgulhosos dessa efeméride dos 50 anos, desejar a todos um excelente evento. Parabéns a todos e obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Meu nome é Teresinha Marta Castileiras e sou atual chefe do Departamento de Doenças Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da UFRJ. E, nessa condição, eu venho parabenizar a coordenação do curso de pós-graduação em DIP pela iniciativa e empenho em concretizar o congresso comemorativo do cinquentenário do programa de pós-graduação em DIP. Na verdade, o programa de pós-graduação em DIP, ele foi criado em 1970 como uma iniciativa do setor de DIP, do então Departamento de Medicina Preventiva. Esse departamento, hoje, passa a ser denominado de Departamento de Doenças Infecciosas e Parasitárias durante a minha atual gestão, fazendo parte do novo regimento da Faculdade de Medicina, que acaba de ser aprovado nas instâncias superiores da nossa universidade. Eu tenho certeza que os participantes desse congresso desfrutarão de atividades de alta excelência científica. Mas, mais do que tudo, eu acredito que o evento em si, ele será fundamental para despertar o interesse das novas gerações, por esse universo fascinante das doenças infecciosas e parasitárias, seja na medicina tropical, na infectologia tradicional, hospitalar, lidar com o imune deficiente, na medicina de viagem e mesmo na epidemiologia molecular das doenças infecciosas, ou seja, um verdadeiro universo. Então, o que me resta agora é desejar a todos que tenham um excelente congresso. Muito obrigada. Do meu pai, eu herdei o gosto pela vida, da minha mãe a tenacidade. Minha mãe é uma guerreira, uma guerreira. A infecção oral, é isso que eu disse para vocês, talvez na Amazônia seja, entre os animais, sem dúvida nenhuma, é a forma mais frequente. O bicho come um barbeiro infectado, o outro, a raposa come um bicho infectado, se infecta, o próprio cachorro vai lá, caça um animal infectado, come e assim por diante. Que você, dos seus mestres, você tem um exemplo, e você aprende com seus alunos. Com certeza. Tudo que eu aprendi, aprendi mesmo, foi com meus alunos. Prepare o seu coração, para as coisas que eu vou contar, Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, Eu venho lá do sertão, e posso não lhe agradar. Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar, E a morte, o destino, tudo, a morte, o destino, tudo, Estava fora de lugar, eu vivo para consertar. Eu nasci em Itaperuá, numa pequena cidade do Cariri, paraibano, No dia 15 de junho de 1927, E Itaperuá era uma pequena cidade, uma pequena vila, Mas já era município, foi município em 1886. Tinha, nós dizíamos, tinha a rua do meio, a rua de trás e a rua da frente. Hoje, está uma cidade grande. Sou filho de Lupercio Rodrigues Cora, E a Cília Cora. O meu avô paterno era Joaquim Rodrigues Cora, E a minha avó, Ana Cora. E o meu avô paterno era Manuel de Queiroz Carneiro, Que depois tornou-se o coronel Maneco, Que era um tropeiro. Tropeiro era o indivíduo que tinha aqueles burros, Como não havia viatura, Então eles iam com as cargas de mercadoria, Entre São João do Cariri, Que era a capital da região, Daquela região do Cariri, Quanto se chamava São João do Cariri. E eu, na realidade, tive uma infância que eu julgo muito boa, né? Brincando, jogo de castanha, Jogando bola na rua, Acompanhando o pessoal nos circos, né? O circo era, na realidade, a grande diversão do Itaperuá. De quando em quando, passava um circo lá, E era uma atração, E os meninos entravam, E aí o palhaço dizendo, Hoje tem espetáculo, E nós fazíamos o coro, Tem-se, senhor, Às sete horas da noite, Tem-se, senhor, E assim ia. Aquilo era uma surra certa do meu pai, Se ele me encontrasse, Na realidade, acompanhando o palhaço, Fazendo o coro para o palhaço. Quando eu não podia fazer o coro, E a gente tinha o ingresso para ir ao circo. Quando a gente não conseguia, Ou com medo do pai, Ou porque o pai vigiava, Não deixava fazer, Porque achava que aquilo não era para um menino da minha qualidade, E tal, Que já fazia o curso primário, etc. A gente também resolvia o problema, Passava por baixo, Aquilo era uma lona, A gente passava por baixo da lona, E assistia o circo, De qualquer maneira, Sem ter dito, Tem-se, senhor, Para o palhaço. E depois eu entrei, Primeiro, Na escola da irmã Cotinha, Onde eu fui alfabetizado, E depois de alfabetizado, Fui para a escola do Seumi, Onde eu tive a sorte de, Ser colega do Ariano Soassuna, Que fez o curso, Até a quarta série do curso, Nós fomos colegas de turma. Posteriormente, Abriu o grupo escolar, Félix Daltra, Daltra, Que realmente era avô da minha mãe, Eu fui para o grupo escolar, E o Ariano Soassuna foi para Recife, Terminou o curso primário, Fez o curso secundário, E entrou no curso de direito, Lá em Recife, Terminou-se na advogada, E depois disso, É que ele se tornou um teatrólogo, Famoso, Inclusive, Fez o Alto da Compadecida, Que é feito lá em Itaperuá, E a Pedra do Reino, Que também é feito lá na Fazenda Carnaúba, Que era do tio dele, E eu como em Itaperuá não tinha o curso secundário, Eu fui interno num colégio de padres em Patos, Terminei o meu curso, Depois voltei de Patos, Como não tinha alternativa de emprego, Eu não tinha família em João Pessoa, Em Recife, Eu resolvi, Meu pai tinha abandonado a fazenda dele, Esse que ele herdou, Do coronel Neco Carneiro, O pai da minha mãe, Então, Eu resolvi, Assumir, Com 16 anos, Com 15, 16 anos, Assumir a gerência, Ou melhor, A administração da fazenda, Porque eu achava que meu pai era incompetente, De fato, Não era incompetente, É que as terras não eram produtivas, Porque não chovia, E a terra era infértil. O meu pai montou em Itaperuá, Uma pequena fábrica de beneficiamento de arroz, Descascava o arroz, E milho, E com aquilo ele ganhava a vida, E minha mãe montou uma fabriqueta de queijo e manteiga no quintal, Na casa, Ele morava numa casa grande, Ela pegava o leite da fazenda, Da nossa fazenda, E comprava leite, E fazia, E, Com isso, A família se criou, Eram 10 filhos, 10 filhos, O melhor, 10 irmãos, Nós éramos 11, Minha mãe teve 18 filhos, Ou melhor, Engravidou 18 vezes, Teve uns 3 ou 4 abortos, E outros morreram na primeira infância, E sobreviveram, Na realidade, 11, 11 filhos, Numa dessas viagens que eu fiz a Campina Grande, Que meu pai me mandou para entregar 3 tonéis de manteiga, Que tinha sido produzido pela minha mãe, Na fabriqueta de queijo, Eu entreguei esses tonéis, Recebi o dinheiro, Não me lembro a quantia e a moeda da época, Quando eu ia voltar para Taperuá, No final da tarde, No caminhão do Joca, Então, Em Campina Grande, Os caminhões ficavam na periferia de Campina Grande, E eu vi assim, Escrito no caminhão, Direto para o Rio de Janeiro, E eu estava com o dinheiro dos 3 barris de manteiga, Aí perguntei, Quanto é que custa passarem para o Rio de Janeiro? Aí, E o responsável lá pela viagem disse, Uma quantia lá, Que eu não sei exatamente a moeda, E era metade do que eu tinha no dinheiro, Eu disse, Que horas vai sair? Isso era umas 4 horas da tarde, Não, Às 6 da tarde, Então eu disse, Me dá uma passagem, Ele comprou a passagem, Eu paguei, Fui ao telégrafo, E passei um telégrafo para o meu pai, Dizendo, Olha, Estou indo para o Rio de Janeiro, Quando eu tiver o dinheiro, Eu lhe devolvo, Etc, E tal, E viajei, Eu tinha uma irmã aqui no Rio de Janeiro, E viajei, E era tão atrasado naquela época, O transporte, Que esse caminhão foi até Montes Claros, De Minas Gerais, Em Montes Claros, A gente pegava o trem da Central do Brasil, Eu peguei esse trem da Central do Brasil, Isso tudo financiado com o dinheiro que eu tinha pago lá em Campina Grande, Quando chegou em Madureira, Tem um fenômeno curioso, O trem pegou fogo, Pegou fogo, E eu sem conhecer nada, Pulei, Eu e todos que estavam no trem, Pulamos, E depois subimos lá para a plataforma, E eu nunca mais me esqueço, Que vejo um boêmio, Carioca, Com terno de branco, S120, Chapéu de coco, Sapato branco, E perguntou, Menino, Você quer algum dinheiro e tal? Não, não precisa, Na realidade eu precisava. Olha, Hoje, Inicialmente eu queria dizer, Eu digo sempre brincando, Que eu sou um sobrevivente, Mas um sobrevivente bem sucedido, Porque eu fiz tudo o que planejei, E muita coisa que eu não planejei, Cheguei a posições que eu nunca pensei, Na realidade eu pensava em ser um bom médico, Só, Mas fui um bom médico, Fui professor, Professor titular, Catedrático, Aliás, Da maior universidade do Brasil na época, Que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, Professor de medicina, Poucos da minha turma foram professor, Eu me formei até tarde, Com 30 anos de idade, Mas eu tinha uma grande experiência, Quando eu me formei, A maioria dos meus colegas, Formaram aos 23 anos, 25 anos e tal, Me formei aos 30 anos, Mas eu tinha muito mais experiência, Quando eu me formei, Eu já sabia o que queria, E aí eu decidi ser professor, Aos 36 anos eu fui professor titular, Na Universidade Federal Fluminense, Por concurso, E aos 40 anos eu fui professor titular, Na Universidade Federal do Rio de Janeiro, Ou seja, Com 10 anos de idade, Nenhum dos meus colegas foram professores, Aliás, teve um, O Ítalo Soassuna, Que não tem nada de parentesco com o Ariano, É um outro Soassuna do Rio Grande do Norte, Também foi professor da UERJ, Que era meu colega, O Ítalo é meu colega de turma, Meu compadre, E foi professor titular de microbiologia, E eu fui professor titular de doenças infecciosas parasitárias, Eu servia ao exército, E os três primeiros anos eu tive grande dificuldade, Depois de formado, Então fui, Três anos eu passei como oficial médico do exército, Conheci muita, Muita gente no, Militares, Antes mesmo do, Do movimento militar, Que houve no Brasil, Aprendi muito no exército, E depois fui convidado para professor, Instrutor de ensino, Na Universidade Federal do Rio de Janeiro, E fiz nesse período, Uma carreira, digamos assim, Meteórica, Que não é comum, Não é só pela, É interessante isso na vida da gente, Você evolui não só por, Por inteligência, É necessário que você tenha conhecimento, Tenha inteligência, Tenha sentido prático, Mas precisa ter um pouco de sorte, Para que as coisas encaixem, Tem muita gente que, Teve a minha competência, Ou até mais, E que não conseguiu, Mas porque as coisas não coincidiram, E, Eu fui uma pessoa de sorte, E posso dizer, Hoje, São os sujeitos de sorte, Na minha idade, Você depois descubra, Eu tenho, Eu tenho dois dígitos, Dois números, Que, São iguais, Pode ser virado, De cabeça para baixo, De cabeça para cima, Que eles são iguais, Depois você, Você vê quais são os números, Que, Só tem um número, Que, Pode estar de cabeça para baixo, De cabeça para cima, Que, Que é igual, Pode estar antes, Pode estar depois, Que é igual, Que, Que o total é o mesmo, E, Eu tenho uma saúde, Muito boa, Só tenho, Um problema de coluna, Aliás, Eu, Eu até acho que, Outro dia, Eu estive pensando, É sempre bom, Você ter uma, Ter uma dozinha, Porque, Já pensou, Se você não tem dor nenhuma, Capaz de você ter morrido, Não saber, Que morreu, Né? Se você tem uma dozinha, Você sabe que está vivo, Né? Muito bem, Então, Eu tenho mais de duzentos discípulos, Colegas, Que, Foram meus orientandos, E, Em todo lugar que eu chego, Tem, Três, Quatro, Cinco, Amigos, Professores, Reitores, De um modo que eu acho que, Eu não tenho que me lamentar, Tenho seis livros publicados, Tenho 265 trabalhos publicados, Sou, Desculpe a falta de modesta, Reconhecido no país, Como líder da minha área, E em alguns outros países do exterior, Conheço praticamente o mundo todo, Eu não tenho de que me queixar, Só tenho que, Eu sou um homem feliz, Em termos de trabalho, Eu trabalhei, Como eu disse, Primeiro, Eu fui apontador, De uma companhia de mudança, Que esse colega aqui, Vinha comigo, Nesse caminhão de Campina Grande, Me arranjou, O irmão dele me arranjou, Conheci o Rio de Janeiro, Isso foi a sorte, Depois trabalhei na Estandarói, Onde eu aprendi inglês, Onde eu aprendi inglês, E da trilografia, Isso me deu a oportunidade, De eu arranjar um emprego, Para que eu pudesse fazer o segundo grau, O curso científico, E, Trabalhando, E trabalhando, E fazer o curso médico, Também, Trabalhando, E, 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 Depois servi ao exército, Eu já tinha servido como soldado, E tal, Servi ao exército como médico, Uns três anos, Onde eu aprendi muito, Fui médico, Como médico, Fui professor de medicina, Trabalhei na maior universidade, Como já disse anteriormente, Federal do Rio de Janeiro, E depois vim para a Fiocruz, Que foi, Digamos assim, Não vou dizer o final de vida, Mas o coroamento da minha vida, Como chefe, De um laboratório, Importante, Tem dez colegas, Meus companheiros de trabalho, Doutores, No laboratório, Um dos laboratórios, Mais produtivos, Do Instituto Oswaldo Cruz, Então é isso que eu, Disse, Há pouco, Eu não posso me queixar de nada, Eu fui vencedor, Na profissão, Fui vencedor, Nas amizades, E fui vencedor, Na vida, Quer que, Um ser humano, Pode querer mais do que isso, Boiadeiro, Boiadeiro, Muito tempo, Firme, Braço forte, Muita gente, Pela vida, Segurei, Seguia, Tomo, No som, E Boiadeiro, Era um rei, Mas o mundo, Foi rodando, Nas padras, Do meu cavalo, E nos sonhos, Que fui sonhando, As visões, Se clareando, As visões, Se clareando, Até que, Um dia, Acordei, Então, Não pude seguir, Valente, Lugar tenente, De dono, De gado e gente, Porque gado, A gente marca, Tão de ferro, E corte, Mas com gente é diferente, Se você não concordar, Não posso me desculpar, Não canto pra enclamar, Vou pegar minha piota, Vou deixar você de lado, Vou cantar no outro lugar, Na boiada já fui boi, Boiadeiro já fui ver, Não por mim, Nem por ninguém, Que junto comigo houvesse, Que quisesse ou que pudesse, Por qualquer coisa de seu, Por qualquer coisa de seu, Querer mais novo que eu, Mas o mundo foi voltando, Nas patas do meu cavalo, E já que eu ia montei, Agora soltado a lei, Laço firme, Braço forte, Reino que não tem rei, Na boiada já fui boi, Boiadeiro já fui rei, Não por mim, Nem por ninguém, Que junto comigo houvesse, Que quisesse ou que pudesse, Que quisesse ou que pudesse, Por qualquer coisa de seu, Por qualquer coisa de seu, Querer mais longe que eu, Mas o mundo foi rodando, Nas patas do meu cavalo, E já que eu ia montei, Agora sou cavaleiro, Laço firme, Braço forte, E já que eu ia montei, Não tem no que não entrei, Mas... Música Música Boa tarde, ainda é boa tarde? Ainda é boa tarde aqui, e para o Lee também. Meu nome é Cristina Ruffer, eu sou professora do curso de pós-graduação de DIP, e hoje a gente tem o prazer de estar aqui com o professor Lee Harrison. O Lee, ele entende português, a aula vai ser em inglês, mas ele entende português. Eu até brinco com ele que ele fala português melhor que eu. E, bem, ele é professor de epidemiologia e doença infecciosa da Universidade de Pittsburgh, e, na verdade, ele não está aqui à toa, ele também está aqui, não só por ser professor, porque vai falar, assim, vai falar uma coisa muito interessante e tudo, eu já vou explicar, mas, além de tudo, o quanto ele foi importante para a nossa pós-graduação. Ele foi responsável pela minha formação e pela formação de muitos outros professores da pós-graduação. Ele foi meu orientador de doutorado, junto com o Mauro, ele foi orientador do Paulo Feijó, que também foi coordenador da pós-graduação, antes de mim. Ele foi orientador do Luiz Antônio, que dá aula comigo no curso de epidemiologia básica 1. E ele ajudou inúmeras outras pessoas com bolsa-sanduíche. A Terezinha Marta passou por ele, o Guilherme passou por ele. É tanta gente que esse homem ajudou, que, assim, além de bem-vindo, muito obrigada, Lee. E ele vai falar sobre os novel approaches to infectious disease. A tela é tua, muito obrigada, e está aí. Obrigado, Cristina. Você me ouve? Claro, está ótimo. Ok, e obrigado pela apresentação maravilhosa. Eu vou ver como as minhas habilidades de Zoom estão. Então, eu posso ver se eu posso compartilhar o meu escritório. Ok, can you see my slides in presentation mode? Yes. Ok, alright, well, thanks again, Cristina. It's great to see you. It's great. I feel honored to have been invited to this international seminary, seminar. Um, and, um, it's just really wonderful to be here. To be honest, I'd much rather be in Brazil and Rio than here, but that's the realities of, uh, the pandemic. So, let me see if I can advance my slides. So, I want to start with a bit of history. So, about 30 years ago, um, two faculty members at Johns Hopkins University, uh, Neil Halsey and Tom Quinn, said, you should meet this young, new investigator, uh, in Rio de Janeiro, uh, named Mauro Schechter. So, that introduction led to a very, very long collaboration, um, that lasted for many, many years. So, this is, I believe, around 1991. And then Mauro and I, uh, went to initiate a, uh, international HIV training program in Mozambique about 12 years ago. And this collaboration really, um, was wonderful. Um, it led, as Cristina mentioned, to, um, training, uh, multiple investigators from Brazil, uh, either at Johns Hopkins or at, um, University of Pittsburgh. So, folks who've got their PhD under this program, uh, you'll recognize Paulo Feijão. Uh, you'll recognize Antonio Guilherme Pacheco, uh, Cristina, of course, and Sueli Touboi. And not only was this a, you know, just a wonderful collaboration, but it was also scientifically quite productive. So, it led to a number of publications. The first publication that Mauro and I had was in JAMA on co-infection, um, with HDLV1 and HIV in Brazil. Um, and then each of our doctoral students, uh, had a number of papers. So, here's one from Paulo Feijão on the effect of antiretroviral therapy on HIV, uh, shedding and semen. And then a paper from, uh, Cristina on the effect, uh, effectiveness of ART in public, uh, clinics in, uh, Rio. Uh, Antonio Guilherme Pacheco, temporal changes in causes of death among HIV-infected patients in the heart era in Rio de Janeiro. And then a paper, uh, by Sueli on mortality associated with discordant responses to ART. So, again, this has been a really wonderful, uh, collaboration over the years. So, let me see if I can get my view to change so I can actually see my slides. So, um, I'm going to totally switch gears and I'm going to focus on an area of research, uh, that I have focused on for the past, uh, few years. And I'm going to start by telling a story. So, in 2012, my hospital had an outbreak. Um, it was due to a contaminated, uh, endoscope. It was contaminated with a multidrug-resistant, uh, Klebsiella pneumoniae. Uh, and we had 17 cases, including 12 bacteremia, five deaths. Uh, and the most striking thing about this outbreak, which really, uh, uh, started the project that I'm going to describe, this outbreak took 14 months to identify. And we estimate, uh, we estimate that if we had been able to identify, to identify this outbreak earlier, uh, that we could have prevented, uh, 14 cases, including nine, nine bacteremias and three deaths. And just from the bacteremias alone, the savings to the health system could have been, uh, $164,000. So, and the reason why this outbreak was so devastating was that, uh, this was a contaminated, uh, ERCP scope. Uh, and as you can see on the right, we were doing multiple invasive procedures. So, this is a biopsy of a tumor that was being done. Um, and that was what led to the multiple, uh, bacteremias. And actually, this was a global problem. It turns out that, uh, the U.S. Department of Justice, uh, prosecuted Olympus, the, the manufacturer of the endoscope. It was a defective, uh, endoscope. And, um, uh, they were not, uh, providing details on adverse events after endoscopy with these scopes. So, again, this led to a criminal investigation and, uh, was really a big, a big deal. So, let's talk about how we currently, uh, detect, uh, outbreaks in hospitals. We use a very old model. Um, the current approach basically says you have to find an increased rate of infection with a common pathogen, or you identify infections caused by an unusual pathogen, or you have geographic clustering of cases within the hospital. And when that happens, typically what happens in the U.S. is, uh, infection prevention will say, we think we have an outbreak. Let's do some sort of molecular typing. It used to be pulse field gel electrophoresis. Now it's whole germ sequencing. And that would basically, uh, determine whether the outbreak was real, or in fact was just, uh, not really an outbreak. But this approach really misses a lot. It misses, uh, outbreaks that are small, uh, that are not clustered geographically within the hospital, uh, that are caused by a common hospital pathogen like VRE or MRSA, or is due to a, an unrecognized, uh, route of, uh, transmission. So I'd like to show you a couple of quotes, uh, that have been published in the last few years. Uh, the first is from Sharon Peacock, uh, in the UK, where she said, the current paradigm for hospital outbreak detection and investigation is based on methodology that was developed over 150 years ago. And then another recent quote was this method of looking for geotemporal clustering within the hospital, hospital may misidentify transmission where it has not occurred or mistransmission when it has. And what I'm going to show you is that the methods that we're now using, uh, prove that that in fact, uh, is correct. So just a quick overview of hospital infections, um, in the U S we have, many infections every year, almost a hundred thousand deaths, over $30 billion in cost of the health system, uh, up to seven to 10% of patients will, uh, develop an infection while in the hospital. And, um, a lot of these infections are really nasty antibiotic resistant bacterial infections, which are difficult to treat, which makes the notion of prevention really ideal. So what led us to this project that I'm going to describe, uh, is a series of, a series of fortunate events. So the system is called enhanced detection system for healthcare acquired transmission, nicknamed, uh, Ed's hat. And what led to Ed's hat being possible is that we've seen a dramatic cost in, uh, bacterial whole genome sequencing in the U S all hospitals now have, um, an electronic health record. Uh, and there have been, has been development of increasingly sophisticated data mining and machine learning tools. So, uh, the first, uh, fortunate event was a dramatic decline in, um, uh, sequencing, uh, DNA sequencing. So for example, in 2001, it would cost $10 million to sequence 1 million bases, a single megabase. And most bacteria have around three to seven, uh, megabases. And now, uh, in 2020, we can sequence an entire bacterial genome for about $70. So dramatic decline in sequencing. Um, and actually the, there's a wide availability now of sequencers. So this is a, uh, a shot, um, from my lab. We're posing in front of an Illumina MySeq. So that's that small instrument sitting on the desk, uh, the laboratory bench there, you can sequence, you know, many bacterial genomes with a, uh, readily available sequencer. Now I want to back up and talk about the intellectual framework for this, um, project. And it really started with a publication of the New England journal of medicine, um, over 20 years ago and what they did in this study. So this was from the Minnesota department of health. This is public health surveillance for E. coli 0157A7 infection. Uh, and what it shows is the number of cases of E. coli, um, reported throughout the year. In this case, 1995. And when you look at these traditional epidemiologic, you know, data, you really can't tell what's going on. So E. coli, the strain of E. coli, you know, causes outbreaks often associated with, uh, with undercooked beef. Um, and you look at this epidemic curve and you really can't see, you know, is there one outbreak, no outbreaks, um, a bunch of outbreaks. And so what they did in this study, they said was, we're not going to wait for somebody to notice an outbreak. We are going to do molecular typing of all of our cases of E. coli. Uh, and back then it was PFGE and it's a very, I think, antiquated technology, but, um, basically you do, you, you chop up, uh, chromosomal DNA and you compare the banding patterns for different strains. Uh, and if you, uh, look, it's hard to look across, uh, the gel, but if you look at lanes three and nine, the banding patterns match. So they're the same strain. And in contrast, you look at lane seven and eight and the, the banding pattern is very different. So those are different strains. And so if you go back to the traditional epidemiologic curve, again, you can't tell if there's any outbreaks, but if you color code each case, according to the, uh, PFGE pattern, you now see exactly what's going on. So, um, you can immediately see this is the exact same data, but now color coded by PFGE, uh, uh, fingerprint. And you can see, for example, during may, there was an outbreak in red. Uh, you can see that in July, there was an outbreak of four cases in purple. Uh, and you can see all these different outbreaks now, traditional methods did identify some of these outbreaks, but this routine DNA fingerprinting, uh, identified outbreaks that had not been previously identified. And this notion of not reactive, uh, PFGE, but PFGE surveillance was really a novel approach. And this actually, um, uh, is part of, this is the framework for pulse net, which is a national, uh, molecular typing scheme that CDC uses, uh, for detecting foodborne outbreaks. And it truly has revolutionized the detection of foodborne outbreaks. And as many of you probably know, uh, there's a Latin American version of pulse net, which basically uses the same, uh, methods for, uh, outbreak detection. So I mentioned that we developed this new system called EdsHat. And basically EdsHat is a combination of two things. It is bacterial whole genome sequencing surveillance, uh, and then data mining and machine learning of the electronic health record. And the idea is to, uh, to detect outbreaks, uh, so that you can intervene, prevent, uh, cases and deaths, uh, and, uh, and also avert, uh, hospital cause. So just the, the basic concept of, um, how molecular typing, uh, connects the dots between, uh, seemingly unrelated patients in a hospital. So imagine you've got a bunch of patients with a particular kind of infection in the hospital, but you really don't know if any of these patients are connected in an outbreak. And so if you do, uh, PFGE, you will identify outbreaks. Um, so there's a big outbreak in red, there's a smaller outbreak in blue, uh, but PFGE also is not as discriminatory. So it falsely clusters a bunch of these patients in gray. They're not a part of the, for example, the, uh, the red, uh, outbreak and then, uh, whole genome sequencing, uh, is the current state of the art technology that really helps you to, uh, correctly identify the people in an outbreak, uh, who are truly, uh, connected. It's not perfect, but it's really an amazing, uh, technology. So a little bit of a background on whole genome sequencing. So you always hear about SNPs. So SNPs are a single nucleotide polymorphisms. Uh, as I mentioned, uh, your average bacterial genome has two to three to 7 million, uh, nucleotides. Uh, and when bacteria replicate, they make mistakes when they replicate their DNA. And so imagine that you've got, uh, a wild type, uh, stretch of bacterial, uh, DNA. And if you keep an eye on the second nucleotide, the guanine, uh, imagine this is a, uh, replicating, uh, bacterium and when it replicates its DNA, it makes a mistake. And this guanine has now become an adenine and that's a SNP, a single nucleotide polymorphism. And we can, we can exploit these SNPs to study a transmission of bacteria in the hospital. So how do we use SNPs to detect outbreaks? So if you take, for example, uh, two strains of, uh, Klebsiella pneumoniae, they can have anywhere from zero to, uh, 10,000, uh, SNPs or greater than 10,000 SNPs. And the number of SNP differences between strains, uh, is, uh, used to make inferences about transmission. So for most bacteria, we say that if two bacteria vary by 15 or fewer SNPs, they are highly related genetically, uh, and like there was transmission between, uh, patients. So for example, you have two patients with a Klebsiella pneumoniae infection in the hospital and you do whole jump sequencing and those isolates differ by a seven SNPs. You say same strain and transmission occurred between the patients. And it's your job in infection prevention to figure out how transmission occurred. So you can stop additional cases from occurring and what are common transmission routes. So direct patient to patient, uh, indirect transmission, uh, through contaminated hospital environment, uh, colonized healthcare workers. Uh, we've seen a number of outbreaks due to contaminated devices and occurring during procedures. And then you can also occasionally get a contaminated product, a medication. We've seen outbreaks through, uh, for example, a blood transfusion. So going back to the ERCP, uh, scope outbreak that I mentioned that occurred in 2012, we, uh, did a whole jump sequencing of a bunch of the patient isolates, uh, as well as a scope isolate. So I'm going to focus on what we call our smoking gun. So you have, uh, isolate K 28 that is from scope a, uh, which was from November, 2012. And that was an isolate that was recovered from the scope after the scope had been, uh, disinfected. Uh, and then we also had a blood isolate from a patient who, uh, developed bacteremia, um, uh, two days after having endoscopy, this patient died. Uh, and when we compared the number of SNPs between scope, a isolate and the patient who died isolate, uh, only three SIP differences. And so this plus a lot of epidemiology, uh, was the smoking gun to prove that the scope caused this large, uh, outbreak in our hospital. So another piece of, uh, this, uh, system is data mining and machine learning of the electronic health record. So what we have found, and there's numerous publications that even if you do whole genome sequencing in a hospital and you identify outbreaks, it's often very difficult to figure out what the transmission route is. And so the purpose of, uh, data mining and machine learning of the electronic health record is to identify the transmission route among patients infected with the same strain, but within two to four patients. You don't want to wait a year, you know, a year and a half to say, oh, we have an outbreak because much of the outbreak will already have occurred. So, um, machine learning models, um, estimate the probabilities and probability ratios of common infection uses Bayesian inference models to synthesize the available evidence and analyzes key components of the electronic health record. So, um, hospital bed and room locations. And in the U S hospitals want to be paid for the procedures that they do. So the moment a procedure is done, a charge code goes into the electronic health record, and that can be exploited to figure out what procedures that patients are having. Uh, and what we found very early on was that we needed to make this data mining machine learning system think like an epidemiologist until we told, uh, our colleagues to incorporate case control methodology, we weren't getting very good results, but we incorporated case control methodology into this approach. Uh, it very rapidly became a very powerful tool for, um, identifying the correct transmission route. So this was an outbreak, this is the data mining results for an outbreak, uh, where the correct transmission route was bronchoscopy. And in this upper, uh, graph, it shows the number of cases over time. So the second case you can see occurred at about, uh, uh, maybe 14 weeks after the first case, and then you can see the accumulation of cases. And then when we used, uh, data mining and machine learning of the EHR very rapidly, you see this red, uh, line at the, on the bottom curve, uh, which indicates bronchoscopy as the leading transmission route. So what this showed was when we told, uh, the system that we had an outbreak by whole genome sequencing, we're able to show that, uh, data mining was able to rapidly identify the correct transmission route. Uh, and then we can also use, uh, these outbreaks to figure out if we were to run this system in real time, how many outbreaks could we prevent? And so for example, this was an outbreak that occurred in our cardiothoracic intensive care unit and our surgical intensive care unit. And, uh, by patient 129, we would have had a signal because those two, uh, the 131 and 129 had the same strain. We would have gotten a signal. We would have taken some time to respond. And then all of the, uh, the, uh, patients to the right of the second, uh, vertical dotted line could have been prevented. Uh, and these were very, very, uh, serious infections. So what is the purpose of Ed's hat? Well, I think it's pretty obvious. It's early detection of hospital, uh, outbreaks with the idea of stopping transmission with the idea of improving patient safety, uh, and, and, and we also thought that perhaps we would be able to identify previously unidentified, uh, patterns of transmission. So we have a list of, uh, Ed's hat bugs. Uh, it's the usual suspects for serious, um, hospital acquired infections. So MRSA, VRE, Acetobacter, Pseudomonas, and a number of different, uh, multi-drug resistant bacteria, such as E. coli, Enterobacter, Klebsiella. We would have liked to include all pathogens, but, you know, with limited budgets, we couldn't sequence everything in our hospital. So we tried to pick our battles and focus on the most, uh, dangerous, uh, pathogens. So how does Ed's hat work? So this is a somewhat complicated, uh, diagram, but in reality, it's fairly simple. So across the top are dozens of sequenced C diff isolates and the exact same C diff isolates are shown, uh, vertically. And we do these pairwise comparisons between the isolates. And when we have isolates that are very close by whole genome sequencing, they're shown in red. So basically what, um, basically what this shows is, uh, you can see there are several red outbreaks, uh, that were detected very early on by Ed's hat. So that's the step number one, we do sequencing. Uh, and then step number two is we do the data mining the electronic health record. Again, showing how we identify the correct transmission route. And you can see at the bottom that one of the criteria we use for determining what the, uh, correct infection route is, is the odds ratio when we compare cases and controls. Uh, and this has proven to be a very, very effective way of identifying the correct transmission route. Okay. So I want to, I want to tell you, uh, sort of how things evolve in terms of when we first started this project, we started in actually November, December of 2016, when we went to a model of whole genome sequencing surveillance. So we get all of the, uh, selected bacteria from the clinical microbiology lab and we sequence them. We don't wait for somebody to tell us about an outbreak. And almost immediately we identified a cluster of, uh, VRE infections. So, um, this heat map shows this, uh, cluster of VRE infections. Uh, these were 10 isolates with fewer than 15 SNP differences. Uh, and this initiated an outbreak, uh, investigation. And so first we looked at our SNPs, uh, more carefully, uh, in more detail. So you can see the 10 patients in yellow on the left, uh, that were involved in the outbreak. And when we looked at the distribution of SNPs between the patients in this outbreak and the most closely related VRE isolates in our hospital, you can see that we have a very tight clustering in yellow of our outbreak strains. And they were fairly, uh, uh, unrelated to other, uh, VRE isolates in our hospital. Uh, we looked at the temporality. Well, so first of all, uh, one of our infection prevention, uh, experts looked in the electronic health record manually and saw that nine of the 10 patients had had an interventional radiology procedure, uh, within 22 days of developing VRE infection. And this basically just shows the timeline. So patient number one at the bottom, you can see the interval between the procedure and developing VRE infection. And you can see, uh, for the other eight patients who had an interventional radiology procedure, what the timing of was relative to, um, the, um, the, the actual procedure. So, uh, this is before the data mining was up and running. So we did a manual through the manual review of the electronic health record. We did a traditional case control study, uh, and we had again, 10 patients and 40 controls. Uh, and they were fairly similar in terms of, uh, the Charleston comorbidity index, the median age was similar, uh, and about half were male, half were female. But the big difference between our cases and controls, uh, was that, uh, nine of the 10 cases had an interventional radiology procedure within three weeks of infection. And when we looked a little more detailed, it was actually IR procedure with injection of sterile contrast. And so the odds ratio was quite high, close to 40, very significant P value. So we felt very confident that this was the correct transmission route, uh, for our outbreak. So this got really, really interesting because this wasn't a transmission route that had never been described in the literature. So our infection prevention team immediately went down to the IR suite, uh, in the hospital where these procedures were done. And you don't need to be an infection preventionist to see what the problems are with the preparation of sterile contrast. So first of all, they were preparing the sterile contrast by touching this sterile tube, uh, with bare hands, with no hand washing. And the other thing was that then they were then taking this sterile tube that was contaminated, uh, by the hands of the, of the technicians, and then preparing the sterile contrast for injection. And these are not pictures that were taken in our own interventional radiology suite. This was the, uh, the training video of the global manufacturer of this equipment that they were showing people how to prepare sterile contrast using very unsafe methods. And I want to point out that this outbreak was not detected by other means. It was only by doing, uh, whole genome sequencing surveillance that we identified this outbreak. So, um, just to summarize this first outbreak, uh, 10 patients with serious BRE infection, uh, our infection prevention team immediately intervened to stop these unsafe practices and stop the outbreak. And interestingly, the manufacturer removed this training video from its website when we identified this outbreak. And again, this outbreak lasted at least one year. We don't know how long it would have continued if we had not stopped it. Uh, but it would not have been detected without, um, with this whole genome sequencing surveillance, because BRE infection is common in our hospitals. And the patients were actually housed on eight different nursing units throughout the hospital. They were all going down to a single IR suite, but they were housed throughout the hospital. And that's why the outbreak was not detected. Uh, and we predict that if it's had been running in real time, the outbreak could have been detected after two to three cases. Uh, and again, uh, this identified a novel, uh, transmission route. So, um, the other, uh, component of EDSAT is that in order to have EDSAT be accepted by hospitals, uh, we have to be able to show that, uh, it actually, you know, has an impact. And so, uh, we published a paper just recently, um, where we developed the economic and clinical impact modeling methods so that we, when we had two years of, uh, EDSAT running, we could estimate the number of infections prevented and the, the, the cost that would be saved. So we did this on a retrospective series of, uh, outbreaks that were detected before EDSAT was running, uh, it was done using traditional infection prevention methods. And we, um, there were 11, uh, 11, uh, outbreaks were detected. Uh, and we think we would have had a actually prevented, uh, over, uh, 40 infections and that we would have actually saved money for the hospital. Uh, and again, this was a paper to develop the methods for, uh, modeling of EDSAT, uh, but it wasn't actually evaluating EDSAT itself. Uh, and we're now doing modeling of the first two years of, uh, EDSAT, uh, to show how many infections would be prevented, uh, and, um, how many, uh, in the, in the impact on the, uh, cost to the health system. So we are in the process of doing a more thorough evaluation of the first two years of EDSAT. So by, on purpose, we decided to run EDSAT in the background with a six month lag for the first two years. And the idea was if we were going to prove that EDSAT was useful or not useful, uh, we would have to, um, uh, basically show that it was either, you know, as good as, or better than our standard, uh, infection, uh, prevention practice. So during that two year period, we sequenced, uh, about 3,100, uh, bacterial isolates, that list of EDSAT organisms that I showed early on. And, uh, we found that about 10% of those bacterial infections, uh, showed genetic relatedness. So we identified, uh, 328 genetically. No, that's not, that's not true. It's 328 patients, uh, in a bunch of different genetically related clusters, uh, and the size of the clusters range from two to 14, uh, patients. And what we showed was that we could identify otherwise undetected, uh, outbreaks. So I mentioned the, uh, 10 cases of BRE infection from, uh, interventional radiology procedures. Uh, we also had six, uh, uh, very serious cases of pseudomonas, uh, originosa infections from gastroscopy. Uh, and then we identified, uh, multiple clusters involving over 20 patients, uh, and four different pathogens, uh, on a rehabilitation unit. So, uh, there were outbreaks of C. diff, pseudomonas, cleft cell pneumoniae, and MRSA infection. And what this tells us was that infection prevention methods, uh, uh, need to be reinforced, uh, on this rehabilitation unit. And for some reason, these outbreaks, uh, had not been previously identified until we start doing, started doing whole genome sequencing, uh, surveillance. And then, um, something that we are currently investigating is we've identified 30, uh, C. diff infections, uh, involving several different strains of C. diff associated with wound care. And we're in the process of determining whether, in fact, uh, this, these are real outbreaks, uh, associated with wound care. And so, um, well, in our investigations, we've shown that our wound care specialists, uh, are often taking care of patients with, uh, severe decubitus ulcers, and they have very, very close contact and maintaining, um, good hygiene is very, very difficult. So biologically, it makes sense that, uh, we are seeing transmission associated with wound care, but we need to do further investigations. And, and, and we've also identified, uh, multiple other outbreaks, uh, during this time period. Okay. So the question is, well, how many outbreaks were, um, identified using traditional infection prevention practice during the same two years? So again, the way it works in our hospital, if infection prevention thinks there is an outbreak, they asked my lab to do sequencing. Uh, and then the sequencing either confirms to our infection prevention, uh, team that there was an outbreak or whether there, there was not an outbreak. And so during this two year period, uh, we, uh, our infection prevention team, uh, asked us to sequence 133 isolates, but only six patients, um, represented hospital transmission. So very, very few true outbreaks were detected through traditional IP practice, which gets back to that quote that I showed you early on is that this old method misses outbreaks that are occurring and misidentifies outbreaks that didn't occur. And so, um, we're very excited by these first two years of, uh, data showing, uh, the effectiveness of, uh, Edsat. So key findings during the development and validation phase of Edsat. So whole genome sequencing surveillance detects previously under unrec- unrecognized outbreaks, data mining of electronic health record identifies the correct transmission route. We've identified a novel transmission pathway. And I believe that if we implement Edsat in real time, we will continue to identify unrecognized outbreaks, uh, prevent cases and potentially save lives as well. So I want to, uh, transition to some areas that we are thinking about expanding, uh, into, uh, with Edsat. So whenever I'm on the, uh, inpatient, uh, infectious diseases, consultation service during the respiratory season, I'm always shocked that we'll have a patient who's been in the hospital, uh, for, for example, three weeks, they develop respiratory symptoms, uh, and we do the respiratory virus panel and the patient has influenza. Uh, and that got me thinking that maybe, you know, we're not really, we shouldn't be restricting ourselves to bacterial outbreaks. So these are data from, uh, our two biggest hospitals, uh, UPMC Presbyterian hospital, which is a, uh, an adult hospital and then children's hospital Pittsburgh. And these are both big, um, big, uh, referral center centers in the city of Pittsburgh. And these are data on the number of patients who are respiratory virus panel positive, at least three days after admission, meaning possible hospital transmission. And you can see, for example, let's go to, uh, so, uh, influenza, uh, influenza, for example, you can see that for the various strains of influenza, uh, at UPMC, uh, Presbyterian hospital, we have patients who, uh, have developed infection up to, you know, almost two months after admission, similar findings at children's hospital, a huge number of rhinovirus and enterovirus infections. If you look at the bottom of that table, um, with, uh, you know, uh, dates of positivity, uh, a year or more after, uh, admission. Now, these are not serious infections, rhinovirus and enterovirus infection are not particularly serious infections, but they are a sort of, uh, a indicator of hospital transmission. Uh, and then when we looked at the epi curve of, uh, these apparently nosocomial, um, um, uh, viral transmissions, you can see that there's a lot of geotemporal where this just shows temporal clustering, a lot of temporal clustering of these infections, uh, in the hospital. And so my lab, which has traditionally been only a bacterial genomics lab, really with the, uh, these findings and the advent of COVID-19, we've really branched out into, um, viral genomics, which has really been a fascinating experience. So, uh, I'm going to show you some influenza A data. So our infection prevention team says, we think we have an outbreak of flu in the hospital. Would you sequence? And basically we did, and you can see these three cases, uh, and, uh, they were indistinguishable by whole genome sequencing. So we confirmed the outbreak, but we also took two patients from the data that I just showed you from, uh, UPMC Presbyterian, not a known outbreak. Uh, uh, there was some temporal clustering and those two patients had indistinguishable genomes of influenza A and it confirmed, uh, that there was a transmission that had been unrecognized. And then we've also been doing, um, uh, SARS-CoV-2, uh, sequencing. And, uh, we had a cluster of cases among, uh, both healthcare workers and, uh, patients on a psychiatric, uh, unit. Uh, and, uh, we were able to show that in fact we had a hospital outbreak of SARS-CoV-2. So the reason I'm showing you these viral data is that there appears to be a lot of viral transmission going on in the hospital. Our infection prevention people basically say that they have to drive blindly in developing policy. So when you look at all those viral transmissions, is it everybody's, uh, visitors bringing in separate strains into the hospital or is an introduction of strains into the hospital by visitors or healthcare workers, and then transmission, uh, within the hospital. And it's only by doing sequencing, we believe that we're going to be able to identify these patterns of transmission. So our infection prevention teams, uh, can, um, uh, develop appropriate, uh, strategies for limiting transmission of these respiratory virus, viruses. And so influenza, RSV, adenovirus, these are, these can be lethal infections in vulnerable hospitalized patients. So I'm going to finish up by talking about possible, um, future directions. Uh, so we are, as you might've gathered, we are, uh, strongly considering incorporating respiratory viruses into eds hat. Uh, we are trying to develop a version of eds hat that does not require so much whole genome sequencing in the U S only the biggest referral hospitals routinely do sequencing. And so we want to make eds hat, uh, applicable generalizable to, uh, most U S hospitals. We are looking at for other approaches to use routinely available microbiologic data for inferring pathogen similarity. So things that we're looking at are antibiotic acceptability patterns. Um, we now speciate bacteria in our hospital, uh, using multi-toff. And it turns out that multi-toff can crudely identify related bacteria, not anywhere close to whole genome sequencing, but at least gives you some initial groupings. And then our hospital and other hospitals are starting to, uh, incorporate new clinical microbiologic, uh, assays that tell you the presence or absence of specific resistance genes. So MECA, VANA, a lot of the gram negative, uh, resistance genes, and that may help us, uh, infer, uh, uh, outbreaks without having to use whole genome sequencing. We're also developing, uh, more enhanced genomic methods to increase the discriminatory power of whole genome sequencing. So for example, um, whole genome sequencing is not very discriminatory for clustered clostridioides difficile. And so we're looking at other components of the bacterial genome to see if we can increase the discriminatory power of whole genome sequencing. And then we're also, uh, looking at possible commercialization of, uh, eds hat. So I want to acknowledge a very, very extensive team. So, uh, the, the, the key investigators for eds hat, um, are, uh, at Carnegie Mellon University, Arturo Dubrowski, who has been instrumental in the development of the data mining and machine learning, uh, methods, Mark Roberts for the modeling of on Cooper for bacterial genomics. And then we have a whole bunch of team members involved, uh, in the data mining and the acquisition of, uh, EHR data. Uh, the members of my lab all have been instrumental in making this system work. Uh, and eds hat has been a wonderful opportunity for training. So we have several doctoral students who are using eds hat for their doctoral, uh, uh, dissertation papers. Uh, we've had an infectious diseases fellow, uh, also use, uh, eds hat data for his, uh, his research as well. And then obviously we have a whole team of infection preventionists who are the boots on the ground for when we identify an outbreak who can, uh, help investigate the outbreak and then stop the outbreak, uh, in its tracks. So with that, I will stop and see if there are any questions. Hi, Lee. Thank you very much. Great presentation as always. And yeah, we, we have already some, uh, some questions, uh, actually first from Mastionucci and he asked you about, uh, we also have a lot of outbreaks in middle and low income countries. How can we use these techniques or how do you think we could adapt to these techniques in middle or low income countries? That's a really good question. So we have a, uh, microbial genomics, uh, training grant, uh, in South Africa and the focus is on public health genomics. Um, and we've been discussing that within that program. Um, one possibility, Christina was is to basically, you know, for hospitals that have good microbiology laboratories is to just, is to take a look, um, without, you know, uh, sequencing thousands of ice. Let's say, okay, let's focus on high or high risk pathogens. And let's take, let's take a few month period or a one year period and sequence all of our MRSAs. Although MRSA has not been our most fruitful, um, pathogen, let's sequence all of our, you know, nasty gram negatives or, or, uh, or some of our VREs and see if you have a problem. Because if you start, if you sequence a bunch of isolates and they're all unrelated, you don't have a problem. On the other hand, if you sequence a bunch of isolates and you see these genetically related clusters, then it makes sense to then, you know, look deeper. Um, and yeah, do data mining, even if, you know, I don't know the status of date of the electronic health record. I mean, I know I've talked with Andre in the past about, uh, the electronic health record, but either do a manual review of the electronic health record or a manual review of of the charts and figure out what's connecting those patients with the same genomes as an exploratory approach to seeing, you know, what kind of a problem do we have to see whether, you know, it warrants, you know, future, uh, additional research. And I'd be open to suggestions on what, what you think as well. Yeah. Yeah. Great. But, uh, actually, yeah, now in pediatrics, we are having a lot of outbreaks with virus. Just last week, we had a great, uh, outbreak with RSV. We lost a baby with cardiac baseline disease because of this outbreak and we isolated RSV. And we have a lot of, uh, uh, problems in the infrastructure of the hospitals. We still have infirmaries with eight beds. So it's very hard. Even if we diagnosis to intervene, I think the interventions for us is the most, we maybe I don't, we don't see the outbreaks or even if we see the outbreaks to intervene in these conditions are very difficult. Yeah. Yeah. And, and, you know, so the respiratory virus outbreaks that occur in a single unit, those are relatively easy to identify what they're showing with sort of eds hat like approaches in Europe, when they sequence all of their influenza or all of their SARS-CoV-2, they're identifying outbreaks, um, that are not apparent otherwise. So for example, there was one study in Europe where there was a floater. This was a, a person who was moving across a bunch of different units and spreading the same, you know, viral strain and those patterns of transmission, you can't identify unless you do the sequencing. So I'm, I'm, you know, I'm not glad to hear, but I'm, I'm, um, you know, it's interesting to hear that you're having serious problems with respiratory viruses, because I think there were some solutions by being able to sequence, um, some of these viruses. Another question from is about, uh, do you, uh, I believe it's the whole genome sequencing tools. If they are different for gram positives, gram negatives, is versus molds? No, the, the tools are basically the same. So, um, you know, we, we sequence all of these different, uh, you know, gram positives and gram negatives, and the pipeline is basically the same. We have an analytic pipeline, uh, that takes the raw sequence data and gives us our analysis. Now the interpretation of the data is different for different species. So for example, C clostridioides, C diff is very, very, uh, restricted genetically. And so if we, we, if we, you know, if we go beyond one or two snips for C diff, we don't find any patterns of transmission. So we use a cutoff of 15 for most bacteria and a cutoff of zero to one or two for C diff, but the actual analytic pipeline is the same for all the bacteria. And how do you define how many snips do you use? Well, that's real. That's a great question. You have all these papers that, you know, trying to find the number of snips. We take a very flexible approach. We start out with, for, for everything other than C diff, we say 15 snips. And then we do the outbreak investigation. We look at the data mining. So for the VRE outbreak, uh, we started with 15 snips and identified those 10 cases. And then we said, what if we start to relax the number of snips? Um, and we'll say we go to 20 or 30, we did not identify any additional IR interventional radiology cases. So, and the number of snips that can occur during an outbreak is dependent on, for example, the duration of the outbreaks. If you have an outbreak that's going on for two years, you're going to see accumulation of snips over time. So you can't take a, a strict snip cutoff. You have to sort of start with a, you know, a cutoff and then sort of see where you go when you, uh, you do an additional investigation. And, uh, a question from John ideas is about, uh, do you think this methodology can be applied for viruses, arboviruses, for example? Well, I mean, to be honest, uh, Christina, you can use the methodology for any infection. Uh, if you want to truly, I mean that the beauty, and I think that was shown in the New England journal paper that I showed a few, the beauty of, of genomics, genomic epidemiology is it brings the epidemiologic data to life. So you have this, all these different cases and you don't know how they're related to each other, or you may think you know how they're related to each other. And it's not until you do, uh, the genomics that you understand the patterns of transmission. This was shown, you know, years ago for HIV, you know, showing these patterns of transmission in these different networks. It's been shown for hepatitis C. It's been shown for Ebola. It's been shown for the arboviruses. So that's a very long answer to the question, but the answer is yes, it's applicable to any, any, any bacteria, any, uh, infectious pathogen. And, uh, uh, just a question since I, I finished the questions. Uh, you use the data mining, like, uh, how do you, it's like a case control using the informations that you mine from the. Right. So it's running the charts from the patients. Right. So I got to be honest when the, when our data mining colleagues at Carnegie Mellon University start talking about what's under the hood, the motor of it, they, I mean, it's, it's, it's not even English. I mean, it's, it's, it's exceedingly, uh, to me, uh, somewhat opaque, but so they use very, uh, complex methods for finding common exposures among the patients who have, uh, are part of a cluster. But what we found was until we, until we said to them, take that complicated, you know, engine and incorporate case control methodology, which is part of the 150 year old methodology that actually is still part of the system. It wasn't until we insisted on that, that we, it started giving us, you know, good results. So for example, before we said to do that, it would say that your, uh, transmission route is having a white blood cell count done. That's nonsense, right? Everybody gets a white cell. Yeah. It didn't make any sense, but we insisted on taking this complicated machine learning algorithm and insisted that they incorporate case control methodology. That's what started to make it work. And my point is, how do you select the controls? Oh, that's a great question, Ms. Gina. So that's also flexible. So, uh, for example, um, uh, when we're starting out with a cluster, we'll just say, take our cases and all the other patients in the hospital over the past 30 days. And then if we identify a particular nursing unit, you know, so 11 south, uh, then we want to say, okay, is there something going on in that nursing unit? So then we will go to unit based controls. And then we actually did that with the IR outbreak. Uh, we said there, these 10 patients are spread over eight different nursing units. Let's use unit based controls. And, um, and so it depends on where you are in the investigation, but, uh, the idea is to be able to use different criteria for control selection. Uh, uh, Elizabeth Machado is asking if, uh, there is any SNP bank. SNP bank? Yeah. B-A-N-T-C. How do you use the best, the best SNPs? Oh, um, so we typically are agnostic in terms of what SNPs to use. We try and exploit as much of the genome as we possibly can. So we don't require that they be, you know, SNPs within genes or SNPs within encoding regions. We just basically compare genomes, uh, and, um, and, 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 and basically count the number of SNPs. Now, if you want to understand biology or antimicrobial resistance, then you start looking at SNPs in, you know, very specific regions, but for outbreak detection, we've not done that. All right. And Deborah Costa Moratonelli is asking, some works try to relate multi-topic bacteria typing with whole genome sequencing for rapid identification of outbreaks. Do you think this is good, a good pathway to explore if it's faster and cheaper than whole genome sequencing? Yes, Gina, that's a great question. And I, I touched on it briefly, but basically, uh, our laboratory, uh, does multi-top hundreds of times a day. Uh, I think it's like 900 times a day, uh, for speciation. Uh, we, you know, it's a big, it's a big, uh, hospital clinical lab. Um, and as they, uh, who, who asked the question? Deborah Da Costa Moratonelli. So is that, uh, so, uh, she's alluding to the fact there have been some papers that say you can, uh, uh, crudely, um, uh, identify clusters by doing multi-top. Um, you get these spec, you get these, uh, spectral, uh, uh, images and you can roughly, uh, cluster, uh, according to, um, possible outbreak. It's not nearly as discriminatory as, um, whole genome sequencing, but we're, we're exploring that in great detail right now because if we can, if we can just use routinely available microbiology data like multi-top and don't have to go down to the microbiology lab and bring hundreds of specimens back to the lab and sequence them, that could revolutionize, uh, you know, outbreak detection in hospitals because it would just rely on data that are already there. It doesn't require whole genome sequencing. When we have looked at multi-top, we're not as convinced that it's going to work, but we are continuing to explore it. And how long take for us to get a result from a whole, uh, genome sequencing? Just a few days. I mean, if you realistically about, you know, by the time we go down to the micro, we generate the list of EDZAC organisms and we go down to the microbiology laboratory and we bring them back, uh, to our laboratory and extract the DNA and prepare everything for sequencing, it's probably about a week. Um, the sequencing itself is just, you know, a day or two. Malditoff is faster, for sure. Yeah, Malditoff is 20 minutes. Yeah. Yeah. Malditoff in, 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 in Brazil, how you, how much is it being used? Uh, I think that in particular setting they are using right now, but, uh, in our institution is just for research. We are not using in clinical lab. Mariana Venceslau is asking if you, we were to restrain SNAPs locations to no genes or in cold regions, how much do you think it would affect the ability to detect small outbreaks? Make sure I understand if you only use specific regions of the genome. Where you are going to, to look for SNAPs, I believe in the genome. Well, in my opinion, you don't need to determine where you're going to look for SNAPs. You, you get the most discriminatory power by using as much of the genome as possible. And it doesn't matter whether they're encoding regions or not encoding regions. Um, and the, the, the smaller the percentage of the genome that you look at, the less discriminatory the method is. So I don't, you know, I'd love to hear the opinions of others, but I, I don't know of any reason to focus on just, you know, certain parts of the genome, of the chromosomal genome, of the chromosome. That's very, that's very interesting. This is a PhD student who was, who is working with our respiratory situations. And she is looking for other virus, COVID and other virus also. So I think that's the question. All right, Lee, I think we did it for today. Cristina, you're giving me saudades. Também. André is beside me just to look for you. All right, Cristina, it's really, I'm really honored that you asked me to give this talk and I'm, it's really been a wonderful experience. Any questions afterwards, people, you know, feel free to email me. I'm happy. Thank you. Thank you very much. Okay. Thanks, Cristina. Tchau. Tchau. Bye and regards to everybody. Thanks. Bye. Desculpa. Só pra avisar, pra gente continuar online, porque a gente continua com a nossa apresentação aqui. Agora vai continuar com, eu acho que são as viroses emergentes, com o momento epidemia. Eu acho que é o momento epidemia agora. por favor, não saiam, tá? Muito obrigada. Tchau. Boa tarde a todos. Meu nome é José Mauro Peralta. Eu sou professor emérito, atualmente professor emérito, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e professor voluntário colaborador do Instituto de Microbiologia. Eu já estou como professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro desde 1977. Eu iniciei minha carreira como professor titular em 1988 e também tive a oportunidade de ser chefe de departamento de imunologia por duas vezes e diretor do Instituto de Microbiologia e coordenador de pós-graduação do curso em microbiologia, curso de mestrado e doutorado do Instituto de Microbiologia. E durante todos esses anos eu tive uma atuação bastante, grande na área de diagnóstico de doenças infecciosas. O meu relacionamento com a DIP já começou desde o início da minha carreira. Eu formei em medicina em 1975 pela Universidade de Gama Filho e em 1977 quando eu realizei meu mestrado, que nesse caso aí foi em doença de chagas. E parte do meu trabalho, que foi realizado por professor Gabriel Chimunes, mas eu tive já o primeiro contato com o Departamento de Infecciosos e Parasitários da UFRJ, através do professor Cura e do professor Ney Anunziato e posteriormente com o professor, com o doutor José Borges também. E nessa época a gente fez vários trabalhos em áreas endêmicas, focado para o diagnóstico, na melhoria do diagnóstico de doença de chagas. Então, qual foi o meu envolvimento com HIV? Em 1979, final de 1979, eu fui trabalhar no Center for Disease Control para dar continuidade na pesquisa de chagas, que eu fazia já no laboratório. Também comecei a trabalhar com extorsomose. Durante o meu trabalho da extorsomose, eu tive a oportunidade de iniciar com uma técnica extremamente nova naquela época, que eram os anticorpos monoclonais. Naquela época, na instituição, lá no Center for Disease Control, ninguém trabalhava ainda com anticorpos monoclonais e eles me passaram a incidência de equipar, montar um laboratório que eu pudesse fazer essa técnica. E eu comecei a trabalhar então com esses anticorpos monoclonais, na tentativa de obter anticorpos monoclonais para diferentes estágios evolutivos do chitossoma. E quando eu estava fazendo esse trabalho, eu me intrigava que eu não tinha um método que eu pudesse analisar esses anticorpos monoclonais como com reatividade com as diferentes proteínas. E quando eu estava indagando isso com o meu orientador, o doutor Victor Fizang, ele virou e falou, Mauro, eu tenho aqui um trabalho que eu recebi aqui para dar um parecer, muito interessante, você não quer dar uma olhada? Quando eu olhei, era a descrição do Western Blot, pelo grupo da Tobin, um trabalho que saiu no PNAS, em que eles escrevem uma técnica de transferir proteínas para a membrana de celulose. Então, no mesmo mês, eu decidi fazer isso e tentar ver se isso funcionaria com reconhecimento de proteínas. Nesses estudos, rapidamente nós conseguimos montar essa técnica e depois nós publicamos esse trabalho do Meta of Enzimology, em que se tornou um dos trabalhos clássicos, talvez, no desenvolvimento do Western Blot para diagnóstico de... No caso, começou como extossomose e depois nós passamos isso para HIV. Qual foi o meu envolvimento nessa época? Como vocês sabem, a infecção pelo vírus, a HIV, iniciou-se em 1900... Em alguns anos, a descrição, iniciou-se, talvez, bem mais posterior a isso, mas em 1980, começaram os primeiros casos de pacientes que eles estavam chamando de uma doença gay, começou com certas denominações, porque era a população homossexual e transfusão, as pessoas que receberam transfusão sanguínea, que estavam apresentando uma síndrome, que seria uma síndrome com umas doenças raras, como citomegalovírus, pneumociste carine e sarcoma de capose. E, quando eu estava fazendo isso lá no laboratório do Vito, lá no... Quem não conhece o Center for Disease Control, quando aparece qualquer doença rara, assim, nos Estados Unidos ou no mundo, as amostras de sangue são enviadas, então, para diversos laboratórios do Center for Disease Control, e esses laboratórios tentam utilizar suas técnicas de cultura, o que for, para tentar elucidar o que está acontecendo. Então, nesse período, eu tive a oportunidade, não sei se foi ruim ou boa, porque eu não usava proteção nenhuma, e isso é uma coisa importante, que antes do HIV, os laboratórios não tinham muita biossegurança, muita gente pipetava com boca, a gente não usava luva, era todo um trabalho um pouco meio desleixado. Eu estava um dia trabalhando no laboratório, eu e o Vitor e o doutor Steve McDougall, chefe do Departamento de Imunologia, nos procurou e falou, vocês têm alguma técnica nova e interessante? Será que isso aí não serve para a gente fazer um diagnóstico dessa doença que está aparecendo aqui nos Estados Unidos, lá na Califórnia? E aí, tudo bem, ele levou os soros para a gente, e nós corremos esses soros e fizemos um bloco, um soro de paciente. E nós observámos que tinha um bandeamento diferente dos soros de um indivíduo normal, normais. Nesse momento, eu já estava vindo para o Brasil, voltando para o Brasil em 1982, final de 82. Então, eles deram continuidade a esse trabalho. Em 1983, surgiu o ELISA para o diagnóstico do HIV, e o que aconteceu, o que está acontecendo agora com o Covid, uma série de kits com resultados dando muito falso positivo. Então, houve uma preocupação muito grande no mundo inteiro com isso, até que em 1984, mais ou menos, o CDC padronizou, entre 83 e 84, padronizou o Westenblot, utilizando a nossa técnica que a gente tinha publicado e desenvolvido para a distossomose. Então, tornou-se uma técnica conhecida hoje, que a gente conhece, como uma técnica de confirmatória. Voltando ao Brasil, eu voltei a meus estudos, um projeto de Xista, um projeto de Chagas, continuo a voltar e vou a trabalhar nessa área, até que, mais tarde, a doutora Laíguia Ramacedo, que estava também lá no CDC nessa época, nós éramos grandes amigos, ela assumiu a coordenação da divisão de AIDS e AIDS, do Ministério da Saúde, então convidou-me para ser assessor no diagnóstico do HIV no Brasil, junto com outro grupo. Eu era um assessor, eu não tive nenhum envolvimento maior do que ser um assessor. e, nesse mesmo período, um grupo dos Estados Unidos começou a produzir o Westenblot para vender, para distribuir para diversas empresas americanas, para essas empresas, então, desenvolver o kit. E, com isso, eu pude trazer, eles me doavam várias fitas de Westenblot, e nós começamos a avaliar aqui no Brasil, então, nós avaliamos com os pacientes lá do PDR-NERS, avaliamos com o paciente do OHU, e o que se verificava é que, dos ELISAs positivos, usando o Westenblot, a gente conseguia somente comprovar a infecção em 10 a 20% desses pacientes. Então, mostrando dados que já estavam sendo publicados na literatura, demonstrando que os ELISAs foram feitos precocemente, sem uma padronização maior, e, com isso, a gente começou a verificar que tinha muitos falsos positivos. Entretanto, a utilização do Westenblot seria, como hoje nós falamos no PCR, uma técnica cara e de difícil utilização no Brasil, assim, vamos dizer, numa rotina da saúde pública. Então, foi mais ou menos em 1989 que o doutor Otávio Oliva e o doutor Akira, da Biomanguinhos, na Fundação Oswaldo Cruz, me convidou também para tentar montar o Westenblot lá na Fiocruz e ajudar no programa também de HIV. Então, eu fui liberado pela universidade em 1989 para integrar o grupo de Biomanguinhos, e nós desenvolvemos, naquela época, um Departamento de Desenvolvimento Tecnológico, em que existe até hoje, em que é um departamento que procura trazer novas metodologias para biomanguinhos ou para a Fundação Oswaldo Cruz. Então, nessa oportunidade, no Brasil, a pessoa que estava bastante envolvida com HIV era o doutor Bernardo Galvão, na Fiocruz, na área de laboratório, e o grupo, tanto da UFRJ, do professor Celso Ramos Filho, também um grupo da Unirinho, e o Carlos Alberto, o doutor Carlos Alberto, eles ficavam bastante envolvidos nessa parte clínica. E, quando eu fui para a Fiocruz, eles já tinham uma estrutura que o Bernardo Galvão, o doutor Bernardo Galvão, transferiu para a Biomanguinhos toda a parte de utilizar a imunofluorescência como teste confirmatório para o HIV. Então, nesse momento, nós começamos a produzir lâminas no Brasil inteiro e também treinar para que as pessoas soubessem trabalhar com a imunofluorescência. Nós oferecemos cursos, coordenados por diversas pessoas lá do departamento, e nós temos esses cursos em várias áreas do Brasil, treinando tanto para o ELISA como para a florescência. Isso foi um ganho tremendo. A doutora Ingrid, lá do Paraná, e o doutor Otávio Oliva, e a doutora Mirtz, o EDA, de São Paulo, nós elaboramos um programa de laboratórios para o Brasil, em que nós dividimos o Brasil como um laboratório central, que era aí na Fundação Azul do Cruz, em Rio de Janeiro, e regiões, eram quatro macro-regiões, e depois nós utilizávamos os laboratórios centrais de saúde pública para o diagnóstico. Então, com isso, nós conseguimos implantar uma rede bastante eficiente para o diagnóstico de HIV. Entretanto, depois de dois anos, na Fiocruz, eu tive que retornar para a universidade, porque, naquela época, o Collor, acho que ia sumir em 92, 93, e todos tivemos que voltar para os seus lugares de origem. E eu, voltando para a universidade, também tive a oportunidade, que, nesse mesmo momento, tinha um grupo do CDC, aqui no Rio de Janeiro, colaborando com o doutor Celso, aí no Fundão, e com o doutor Carlos Alberto, na Unirio. Mas eles não tinham um laboratório de apoio. Eles precisavam de um laboratório com P3, uma quantia de sonhos melhor. Então, eu, na Fiocruz, comecei a fazer algumas coisas em colaboração com o pessoal do CDC, com o Bruce Winninger e o John Krebs, que foi muito profícua, trouxe para a gente uma colaboração espetacular. E, desse trabalho, nós conseguimos identificar dois pacientes com HIV-2 no Brasil, já tinha sido descrito para um outro grupo, lá do Eduardo, na compensação da Cacifórnia, nós encontramos mais dois pacientes. Então, esse envolvimento, eu comecei a me envolver com o hospital universitário e, nessa mesma época, o doutor Mauro Shekka estava voltando para o Brasil e teve a ideia de montar dentro do HU uma estrutura para HIV, que iria desde a parte clínica, ambulatória e toda, e uma parte laboratorial, na qual eu pude ter oportunidade, junto com ele, a gente iniciar alguma coisa aí, mas, com todo o mérito dele, ele conseguiu o PERBAS e montou o que chamava o laboratório Petrobras, que fez um financiamento da Petrobras, em que ele conseguiu estabelecer técnicos, inclusive, a dosagem CD4 e CD8. Então, nós, todos, bem jovens ainda, tivemos a oportunidade, então, de colaborar e ter uma participação bastante efetiva no HUV. Em 1993, eu tive um convite para ir trabalhar com esse grupo nos Estados Unidos, em HUV, lá no departamento, eles tinham uma divisão de HUV. mas, eu ainda gostava muito dos meus parasitas, e resolvi não ir para o HUV e ir sempre à divisão de parasitologia. E, nessa época, o CDC estava desenvolvendo as PCR para diagnóstico do HUV. Então, era, vamos dizer, a era PCR, foi quando começaram a surgir os PCR. Então, eu tive a oportunidade, naquela época, de ter um projeto RAI e levar dois estudantes, na época, para lá. O Alexandre da Silva, que foi trabalhar em parasitologia, em doenças oportunistas, em HUV, e o Luiz Mário Janine, que foi trabalhar com HUV. Então, no Rio de Janeiro ainda, o Luiz Mário teve a oportunidade de pegar alguns pacientes no hospital universitário, no ambulatório lá, coordenado pelo Mauro Sheck, e eu não tinha estrutura de biologia molecular. Então, eu pedi ajuda à professora Milka Tanuri e nós fizemos, então, as primeiras PCRs lá no laboratório dele. Encontramos algumas coisas interessantes e, desse trabalho, então, o Luiz Mário foi para os Estados Unidos, coletou mais umas 20, 30 amostras de pacientes brasileiros e foi para os Estados Unidos e desenvolveu, junto com a Milka e junto com o Mauro e com a participação minha e do grupo CDC, nós verificamos a infecção dupla por dois subtipos de HUV, a transmissão vertical, vários trabalhos surgiram daí. Em 1995, retornando ao Brasil, eu não me interessava mais trabalhar em HUV, porque eu não era um biologista nem estava voltado para a biologia. Então, retornando ao Brasil, eu me envolvi novamente com os meus parasitas. E, nessa época, eu já tinha feito alguma coisa, tanto com Hércules Moura como com Alexandre da Silva, na área de microscuroidiose. Então, nós tivemos a felicidade de trabalhar com a professora doutora Patrícia Brasil também, e pudemos desenvolver alguns trabalhos desenvolvendo a parte de PCR para a detecção de microscuroídios, para as diferentes espécies de microscuroídios. Então, voltando ao Brasil, recebi um projeto, tive um projeto financiado pelo Ministério da Saúde do Brasil e pela OMS para trabalhar com doenças oportunistas em AIDS. Então, nós trabalhávamos com pneumocíce, tumeguloviras e microscuroidiosos. Naquela época, era um parasita, hoje é um fungo. Então, essa foi uma participação bastante importante também, e nós começamos, então, a trabalhar nessa área de infecções oportunistas. E daí foi o meu envolvimento maior com HIV, que foi para mim muito prazeroso. Eu vivia em Brasília, viajando pelo Brasil para uns três anos direto, treinando pessoas e montando todo esse programa que, felizmente, é um programa que funcionou e que até hoje tem repercussão e, com isso, nós conseguimos montar os laboratórios do Brasil. Como orientador da DIP, eu não tenho muita certeza da data, mas, para mim, eu já colaboro com a DIP desde 1977. A gente, na verdade, tem sempre trabalhado em colaboração, sempre procurado fazer coisas juntos. Eu tenho diversos trabalhos publicados de científicos com diferentes pesquisadores daí e ainda pretendo continuar trabalhando e colaborando com a DIP. Queria agradecer o convite para contar um pouco da história do meu envolvimento com o HIV e, talvez, um pouco dessa minha história, também uma história no Brasil do HIV e de algumas pesquisas. Lógico, um pedaço muito pequeno, porque o grupo em São Paulo também tinha bastante envolvimento. A gente, na época, trocava algumas ideias, mas era um grupo ainda de pesquisa pequeno e que, aos poucos, foi crescendo e hoje nós temos uma... tivemos a possibilidade de formar pessoas extremamente competentes nessa área e que hoje atuam muito em HIV. Para isso, eu agradeço à doutora Simone pelo convite e que a DIP realiza não só os 50 anos, mas que caminha muitos e muitos anos aí para frente na formação de médicos e agora também de biólogos e biomédicos e área de saúde nas doenças inspecciosas. Mais uma vez, obrigado. Até a próxima. Boa tarde a todos. Meu nome é Paulo Fondó. Eu sou professor da pós-graduação em doença infeccial da Faculdade de Medicina da UFRJ e eu estou aqui para conversar um pouco com vocês sobre o nosso enfrentamento da epidemia de HIV-AIDS. Agora, em 2020, nós conhecemos muito sobre HIV-AIDS. Conhecemos a sua etiologia, conhecemos a patogenia da doença, conhecemos as manifestações clínicas, conhecemos bem as formas de transmissão da doença e conhecemos e executamos diversas estratégias para prevenção e tratamento dessa mesma doença. Há 40 anos atrás, no início da década de 80, nós não conhecemos absolutamente nada disso. O mundo, principalmente as grandes metrópoles do mundo ocidental, Paris, Nova York, Miami, Los Angeles, começaram a observar um número grande de indivíduos jovens que não tinham nenhuma comorbidade conhecida, nenhuma outra doença conhecida, que evoluíam com pneumonia graves e que em algumas semanas, eventualmente meses, levavam esses jovens a morte. Em paralelo, havia a destruição de formas raras de tumores, tumores, que deformavam as pessoas e criavam as primeiras marcas da doença que xinotizavam um grande grupo de pessoas que viviam e enfrentavam esse novo problema. Nós tivemos todo tipo de reação ao aparecimento dessa doença. Além da discriminação que até hoje existe, a estigmatização que ainda existe hoje, nós tivemos grupos de profissionais de saúde que passaram a enfrentar essa epidemia, essa nova doença como um desafio. Muitos indivíduos, e eu acho que eu me incluo nesse grupo, passaram a usar o cuidado das pessoas vivendo com HIV-AIDS como sua principal forma de ocupação. A AIDS, no início, nos trouxe uma grande lição de humildade, porque como nós não conhecemos nada, nós precisávamos usar todos os recursos possíveis para enfrentar essa epidemia com o mínimo de ciência que nós tínhamos sobre o assunto. foi uma época em que o saber médico, a ação médica, ela passou a se curvar muito e trabalhar com outros profissionais de saúde e, eventualmente, outros não profissionais de saúde que assumiram o enfrentamento dessa epidemia de frente. Nós podíamos falar do que nós aprendemos sobre discriminação com cientistas sociais, mais o que nós aprendemos de solidariedade com as organizações não governamentais, com as famílias dos indivíduos que passaram a enfrentar essa epidemia. Entre os profissionais de saúde, mesmo entre os infectologistas, houve muitos que não tiveram a capacidade ou não conseguiram enfrentar essa epidemia. em paralelo à pandemia, trouxe uma série de benefícios que hoje se aplicam a toda a área da saúde. Os cuidados com transmissão intrahospitalar de tuberculose, os cuidados com a correta vacinação dos profissionais de saúde para a hepatite B, como exemplo, e o controle de transmissão intrahospitalar dessas doenças, isso tudo teve um crescimento muito grande no enfrentamento da epidemia de HIV AIDS. Eu tenho muito orgulho de dizer que o estado do Rio de Janeiro e a nossa universidade foram pioneiras no enfrentamento e na criação de condições adequadas para o tratamento e para o cuidado dessas pessoas vivendo com HIV AIDS. Rapidamente, grupos se formaram que passaram a dar suporte dentro dos hospitais, enfrentando a discriminação que outros, mesmo profissionais de saúde, tinham com essa comunidade de indivíduos vivendo com HIV AIDS. O fato de ser uma doença fundamentalmente transmitida por via sexual trouxe uma série de preconceitos e uma série de dificuldades de aceitação por parte da comunidade médica e por parte da sociedade. a gente criou rapidamente na UFRJ, não foi fácil, mas nós conseguimos criar condições de atendimento e de tratamento dessas pessoas. Com alguns anos, esse grupo de pessoas que enfrentou essa epidemia, ele foi crescendo, a gente começou, nós começamos a desenvolver dentro da própria pós-graduação da Faculdade de Medicina, algumas atividades de pesquisa que estabeleceram linhas de pesquisa muito produtivas nas décadas seguintes. Eu tive o privilégio de fazer parte da minha formação no exterior na Universidade de Johns Hopkins dentro de uma linha de pesquisa desenvolvida pelo professor Andy Harrison da que na ocasião era na Universidade de Johns Hopkins e o grupo da UFRJ liderado pelo professor Mauro Schecter. Isso nós estamos falando já no início da década de 90, eu tive que fazer todas as avaliações possíveis e conseguir desenvolver esse trabalho de doutorado nessa Universidade Americana, investigando uma linha que era uma linha muito importante naquela época, que era a linha de prevenção sexual, prevenção da transmissão sexual do HIV. Acreditava-se e na ocasião a gente já começava a usar os primeiros antirretrovirais que o fato da gente tratar os indivíduos com HIV poderia levar a um aumento da transmissão. Ora, se os indivíduos eles viviam mais porque nós estávamos começando a usar os antirretrovirais, eles viviam mais, mas é possível que você estendesse a duração da doença e com isso eles pudessem contaminar o maior número de pessoas na sua vida útil. Isso hoje em dia é quase que incompreensível, mas na ocasião havia diversas entidades internacionais que achavam que países como o Brasil, países como os países da África subsahariana gravemente afetados pela epidemia de AIDS não deveriam tratar os seus indivíduos doentes porque poderiam esses indivíduos viver mais tempo e com isso transmitir mais a doença. Parece uma barbaridade isso que eu estou falando, mas esse era parte do contexto que nós enfrentávamos na saúde pública e nos cuidados com as pessoas vivendo com HIV-AIDS. Hoje, a gente sabe 25 anos depois que o tratamento das pessoas vivendo com HIV-AIDS é a principal arma para você diminuir o impacto dessa epidemia. A gente sabe que o tratamento das pessoas com HIV isso foi o meu objeto inicial do estudo ele reduz a quantidade de vírus que circulam no sangue e que circulam também nas secreções sexuais. Isso se aplica também nesse raciocínio do tratamento reduzindo o nóculo viral e reduzindo a transmissão do vírus ele se aplica a outras doenças também e no caso da transmissão do HIV-AIDS ele se aplica tanto à transmissão sexual quanto à transmissão da mãe para o neném que esse foi o primeiro exemplo que a gente usou isso que era o uso do AZP como forma de evitar a transmissão da infecção da mãe para o seu bebê dentro do útero no momento do parque ou na amamentação isso foi a primeira intervenção maior que a gente teve de tratamento e prevenção de HIV com a redução de taxas de transmissão vertical como a gente dizia de 35 40% para 5 4% e hoje em dia com a virtual eliminação da transmissão da mãe para o filho essa história toda do enfrentamento da epidemia de AIDS foi uma história muito dura muitos alunos se formaram defendendo teses em estudos nas mais várias áreas de combate à epidemia de HIV eu particularmente trabalhei muito nos grupos que faziam a prevenção de transmissão sexual do HIV a gente hoje em dia já tem alguns conceitos muito estabelecidos e foi uma experiência muito dolorosa muito dura a AIDS ainda permanece como um dos principais causadores de morte de indivíduos na idade adulta hoje em dia a gente consegue com muita pressão da sociedade civil e muita colaboração entre os governos a gente consegue estender o tratamento a populações em todos os países praticamente todos os países do mundo esse é um dinheiro que é investido pelas sociedades e que ele paga cada dólar com um retorno significativo quando a gente olha hoje essa nova pandemia em que a gente vê preconceito em que a gente vê a substituição da ciência por crenças isso não é novidade os que tem um pouquinho mais de idade passaram pelo que eu passei porque hoje os professores que participam desse seminário passaram a nossa única esperança a nossa única forma de fazer o mundo a humanidade avançar de a humanidade crescer da gente ter o correto enfrentamento dos problemas de saúde pública é utilizando as armas da ciência as armas do conhecimento e a ausência do preconceito e da discriminação isso foi um aprendizado muito grande da AIDS é muito estranho estar falando isso praticamente 35 anos depois da minha graduação mas isso não foi um trabalho muito fácil isso foi um trabalho que reuniu profissionais de saúde a sociedade civil organizações religiosas as organizações dos indivíduos que viviam ou familiares de pessoas que viviam com HIV AIDS é muito interessante falar do passado e do presente ao mesmo tempo hoje a gente vê a repetição de diversos comportamentos que nós tivemos que enfrentar em 1985 1987 1990 a gente tem uma luta que é quase diária contra a destruição dos conceitos científicos que são a única forma de avanço da sociedade a sociedade vem avançando há séculos com alguns retrocessos eu acho que nós estamos em um momento grande de retrocesso para a comunidade científica internacional pelo questionamento da ciência pelo questionamento dos avanços científicos mas assim como na AIDS nós conseguimos confrontar os preconceitos como nós conseguimos criar formas de investigação e de trabalho eu acho que a partir de 2020 a gente vai conseguir também vencer essa nova etapa dessa nova pandemia eu acho que o mundo avançou avançou lentamente eu tenho muito orgulho de ter feito parte de uma maneira talvez pequena mas de ter feito parte desse progresso desse progresso todo e o que eu estimulo vocês como alunos de qualificação a fazer é estudar cada vez mais pegar cada problema pela frente e enfrentá-lo como se fosse o problema mais importante do mundo é assim que a sociedade progride é assim que a ciência da saúde progride muito obrigado pelo nosso ator boa tarde a todos meu nome é Afrânio Kritsky desde 2010 eu estou como professor exerço as funções de professor titular em tisiologia e epidemiologia da faculdade de medicina do UFRJ e hoje eu fui convidado e agradeço a participar da comemoração dos 50 anos do programa de paga a ação de doenças infecciosas da faculdade de medicina do UFRJ o tema que me sugeriram foi trazer minha experiência o meu olhar minha visão sobre a tuberculose que eu atuo desde a década de 80 para iniciar em 1983 82 como eu sempre fui muito curioso sempre gostei de história sempre quis tentar entender os movimentos do ser humano da humanidade eu na residência da UFRJ fiquei muito curioso com o fato de que o mundo todo o discurso era que a tuberculose havia sido vencido pelo ser humano o bacilo tuberculose que é milenar e na época os argumentos utilizados era que o esquema com medicamentos mais a rifampicina e a isoniazida proporcionava uma cura de 95% e portanto a tuberculose estava controlada a partir do final da década de 70 no mundo todo a própria OMS a Organização Mundial de Saúde deixou de preocupar com a tuberculose e o foco basicamente era o tratamento da tuberculose nos ambulatórios na atenção primária seguindo a lógica da conferência a uma ata de 78 e os sanatórios tinham que ser fechados a tuberculose não era mais para ser vista não acontecia em hospitais e nessa época a tuberculose deixou de ser importante para a sociedade para a mídia a academia se afastou as sociedades biomédicas também se afastaram a mídia e para a população em geral a tuberculose não passou a ser mais um problema em 84 na verdade um ano depois eu estava na residência eu tive contato com o primeiro caso de tuberculose HIV em paralelo eu estava na emergência também comecei a ver os pacientes com AIDS 3 a 4 mortes por dia como a gente vê hoje no Covid foi um muito triste foram momentos muito tristes eu era mais novo e era algo novo era uma doença muito nova não se tinha ainda o agente teológico não tinha tratamento não tinha vacina e os testes diagnósticos só apareceram anos depois final da residência eu fui contratado passei a ser médico da UFRJ e comecei o meu mestrado focando na tuberculose HIV porque eu achava que alguma coisa iria acontecer nessa associação tuberculose HIV então em 86 87 eu comecei no mestrado fazer dois inquéritos de infecção por HIV em pacientes com tuberculose nos postos de saúde e nos hospitais atendidos no Rio de Janeiro e em paralelo também análise de pacientes atendidos nos hospitais análise mais clínica radiológica e com a ajuda dos meus colegas do final da década de 80 e na época é importante enfatizar que os problemas de tuberculose em nível mundial tinham uma lógica bastante vertical Brasília decidia que os estados e municípios tinham que cumprir as orientações eu estava na UFRJ e abrimos um ambulatório para analisar os pacientes com tuberculose crônico resistência aqueles que não curavam ficavam residuais e também começamos a fazer estudos nos hospitais da UFRJ e também nos hospitais e sanatórios que ainda não tinham fechado analisar a transmissão do bacilo em nível intrahospitalar na época a comunidade científica era contrária porque dizia-se que os profissionais de saúde já estavam infectados pelo bacilo portanto imunes não tinham risco de adoecer ou se infectar e também os contatos do paciente de tuberculose com drogas resistentes resistentes às drogas não contaminavam porque o bacilo era muito pouco virulento em cobaias então esses foram os movimentos que tivemos no final da década de 80 os resultados foram quais nós mostramos que de fato a infecção por HIV em pacientes com tuberculose pós-saúde era em torno de 8% 6% e nos pacientes com tuberculose atendidos nos hospitais em torno de 20% a 30% de fato a apresentação clínica radiológica dos pacientes nos hospitais eram muito mais em fase Aids avançada atípica difícil diagnóstico tratamento sempre com outras comorbidades e a mortalidade muito alta em paralelo nós verificamos que a transmissão do bacilo tuberculose no hospital para profissionais de saúde e alunos de medicina da UFJ era muito alta e também nós confirmamos que a transmissão do bacilo resistente aos contatos dos pacientes resistentes era similar à proporção de adoecimento e infecção dos contatos de pacientes com drogas sensíveis esse resultado a gente apresentou inicialmente em 89 no congresso nos Estados Unidos e no Canadá em 92 esses resultados foram apresentados a convite na OPAS em Washington e em Genebra na OMS vocês devem lembrar que em 89 a 92 93 houve um aumento importante de tuberculose multiresistente em pacientes HIV positivo principalmente Nova York Miami São Francisco cidades europeias e a mortalidade era 70 80% então a comunidade ficou muito preocupada o que está acontecendo que a tuberculose está voltando ceifando muitas vidas dos pacientes HIV positivo em razão disso a tuberculose passou a ser revisitada a OMS lança e define a tuberculose como uma emergência mundial em saúde pública final da década de 90 nosso grupo da UFRJ começou a ter interações em paralelo de pesquisa com universidades dos Estados Unidos e também Canadá e Europa em 95 eu retorno do doutorado fui na área de biologia molecular em tuberculose e passo a atuar como professor já concursado adjunto do setor de tisiologia e pneumologia do departamento clínica médico da faculdade de medicina da UFRJ nesse momento em 95 em diante fizemos dois movimentos o primeiro movimento utilizando os dados coletados localmente no caso de pesquisa operacional nós criamos um programa de tuberculose intrahospitalar foi o primeiro programa em nível nacional que abordava atividades assistenciais em nível de enfermaria em nível ambulatorial mas também biossegurança isolamento e criamos o laboratório de tuberculose de micobactéria que não existia nós não fazíamos nem cultura e testabilidade para os pacientes dos planos universitários da UFRJ nós elaboramos o manual de normas identificamos indicadores de progresso para verificar dois, três anos depois se as nossas metas tinham sido cumpridas e o foram realmente em dois a três anos o abandono que era 27% dos casos de tuberculose ativa foi para 5% o isolamento de pacientes bacilífero em enfermaria que era de seis dias em média passou para menos de um dia enfim todos os indicadores eu não vou citar a gente cumpriu as metas definidas em 98 com a reitoria e com a direção do hospital e da faculdade mostrando que é possível a gente num hospital universitário ter um programa de assistência que também priorize o ensino na graduação e pós-graduação e começamos por meio do PCTH que era o programa de controle tuberculose que está lá a realizar projetos de pesquisa de tuberculose na área translacional na área clínica e operacional um outro movimento nessa época também foi a mudança nas regras de critérios do nosso programa de coagulação de clínica médica aqui eu ressalto o apoio importante do professor Lemley já falecido e o professor Lapa eram titulares na época nós mudamos na pneumologia primeiro no setor tísico nós mudamos os critérios e passamos a incluir como docentes e alunos não médicos isso foi uma mudança muito importante porque até então somente professores médicos e alunos médicos podiam participar da pós-graduação foi um impacto enorme o programa passou a ser nosso setor inicialmente muito produtivo as teses e dissertações passaram a ser defendidas em tempo mínimo um aumento importante de produção científica artigos de alto impacto e o mais importante as colaborações entre as várias áreas do saber e interditorial em 2000 é um marco muito importante para nós nós coordenamos dois workshops para rever a tuberculose convidamos o governo secretário estaduais CRM sociedade de epidemiologia de infectologia as poucas ONGs que tinham de tuberculose na época era mais de São Paulo para tentar entender como é que nós podíamos combater a tuberculose porque estava claro que a tuberculose na mão do programa nacional do ministério com uma lógica assistencialista vertical não dava conta e até para rever o papel da academia nesse processo o consenso depois de dois seminários março e abril 2000 foi de criar uma rede nacional de pesquisa em tuberculose que promovesse a troca de conhecimentos financiamentos comuns e que essa rede atuasse como protagonista em ciência e inovação por meio de projetos em rede e não por projetos individuais porque nessa época nós percebemos que a ciência adconvira nos últimos três décadas ela vira uma ciência neoliberal a lógica é o pesquisador com o seu projeto ele responde ao patrocinador nacional internacional público privado demonstrar competência qualidade gestão de projetos publicação de artigos de alto impacto orientação de teses mas não há mais uma discussão não havia não ocorre até hoje uma discussão mas esse meu projeto esse meu estudo vai servir para que para a sociedade essa é o que eu digo é a agenda individual do projeto do pesquisador individual então nessas duas nessas reuniões do workshop nós percebemos que para combater a tuberculose era importante não só abordar a saúde do indivíduo que é clássico das sociedades médicas mas também a saúde a saúde coletiva do coletivo a tuberculose não é só do indivíduo ela afeta a família todas as condições socioeconômicas então a rede de pesquisa tuberculose que foi criada em seguida a rede TB tinha que olhar também para a sociologia para aspectos econômicos para aspectos imunologia para ver vacinas novas tecnologias inovação na área e nessa época e até hoje tuberculose não é muito priorizada na área de financiamento em pesquisa não há como comparar o financiamento não só no mundo mas no Brasil também o financiamento é basicamente para AIDS para zika para chikungunya para dengue e agora para o covid a tuberculose ela sempre foi o famoso primo pobre mas como nós tínhamos uma rede recém construída nós ganhamos o estudo do milênio em 2001 em outubro ficamos muito felizes porque era uma proposta muito inovadora nesse mesmo período em paralelo eu e o professor Lapo propusemos a criação do programa acadêmico de tuberculose na UFRJ na mesma lógica tentar reunir a faculdade de medicina os hospitais institutos na área da saúde IDT IPMG IPUB e outros e que em conjunto pudéssemos ter uma agenda de pesquisa de assistência na área de tuberculose a UFRJ é muito grande é muito poderosa uma capacidade enorme mas ela não tem uma agenda comum para um determinado agravo até hoje apesar do CCS na área da saúde ser o mais produtivo em termos de produção de conhecimento na UFRJ anos depois em 2006 finalmente a OMS lança o plano global e nesse plano com 5 itens ela inclui a pesquisa como importante depois de 16 anos mais ou menos lembro que em 93 a emergência global ela não incluiu a pesquisa como importante então a pesquisa estava lá e a OMS enfatiza a importância de recomendar a incorporação de novas tecnologias no caso os novos testes diagnósticos estava ainda em pipeline novos medicamentos e também pesquisa translacional e básica então a OMS propõe para o mundo que a pesquisa era muito importante para a tuberculose em 2009 3 anos depois eu fui chamado pela OMS para participar de um grupo para tentar analisar o porquê decorridos 3 anos que a pesquisa não fora incorporada pelos programas nacionais de tuberculose no mundo todo os programas não incluíram como uma ferramenta a pesquisa e o que os programas faziam era basicamente incorporar as tecnologias mais chiques moleculares recomendadas pela OMS mas sem nenhuma análise crítica análise de efetividade impacto de custo impacto clínico ou epidemiológico e verificamos na época 2009 em diante que também não foram criadas redes de pesquisa de tuberculose em nível nacional exceto na Etiópia e no Vietnã anos depois então na verdade a nossa rede TB foi a primeira rede nacional de pesquisa de tuberculose do mundo em 2007 finalmente a mudança na coordenação do programa de tuberculose do ministério e aí começamos de fato uma parceria efetiva com a rede TB com a UFRJ quer dizer a academia passa a ser parceira de fato do ministério e não apenas convidada para validar propostas ou declarações do ministério como era anteriormente então no período de 2009 a 2015 participei na elaboração do plano global da eliminação pela tuberculose em inglês é o End TB Strategy que foi lançado pelo OMS em 2015 e foi endossado aprovado pela Assembleia Mundial da Saúde em 2018 esse plano ele tem três pilares o pilar 1 atividades assistência acentrada no paciente e família o pilar 2 promoção da proteção social incentivos etc políticas públicas e o pilar 3 promoção ênfase na pesquisa e inovação a tentativa de ajudar o país o Brasil a responder essa demanda do OMS em 2015 eu com o pessoal da Rede TB a Fio Cruz e o programa nacional nós elaboramos uma agenda nacional de pesquisa e publicamos essa agenda nacional em janeiro de fevereiro de 2016 na revista brasileira de missão tropical foi a primeira agenda nacional de pesquisa tuberculose do mundo em 2017 eu a pedido do OMS também eu participei ativamente na elaboração a discussão da criação de uma rede de pesquisa em tuberculose dos BRICS visto que mais da metade da carga de tuberculose está nos BRICS interessante que nos 2018 a 2019 eu participei da elaboração do plano global de pesquisa de tuberculose global proposto pela OMS que foi endossado agora em março este ano na Assembleia Mundial de Saúde quando começa o Covid é fundamental que em cada país cada estado cada município as ações de tuberculose não fiquem só na área da saúde temos que assumir ações intersetoriais então tem que ter o programa de tuberculose trabalhar com os outros programas da saúde programa de AIDS diabetes tabagismo mas também com outras áreas o Ministério da Saúde tem que coordenar um processo de atuação na tuberculose seja na assistência seja na pesquisa com o MEC com o Ministério da Ciência e Tecnologia com o Estado da Justiça para abordar a questão tuberculose das prisões com o Ministério da Economia a abordar financiamentos enfim isso é um consenso internacional é fundamental que essas redes nacionais de pesquisa ajudem elas ajudem o governo o programa de tuberculose a cumprir essa meta aprovada como eu falei agora em março de 2020 então no Brasil com o apoio do governo federal estadual e municipal a academia ela pode de fato auxiliar muito sair do seu castelo e auxiliar na estruturação por exemplo de centro de pesquisa translacional clínica e operacional para avaliar avaliar novos métodos diagnósticos novos medicamentos e também principalmente na capacitação também de recursos humanos de profissionais do SUS de usuários também integrantes de ONGs aumentar o conhecimento sobre a tuberculose da sociedade então nos últimos últimas duas décadas com enfoque na pesquisa com aumento de compromisso político de fato em vários países contra a tuberculose o Brasil tem assinou os tratados todos com a participação de ONGs no mundo todo houve um incremento importante houve uma incorporação de novas tecnologias diagnósticas ou medicamentos e não sei se vocês sabem esse movimento salvou 60 milhões de vidas 60 milhões de vidas isso é real mas o cenário atual o céu não é de brigadeiro nós tivemos estima-se mais ou menos que da população do mundo 1,7 bilhões estejam infectados pelo vaso de tuberculose portanto podem desenvolver tuberculose em 2019 tem ocorrido mais ou menos estima-se 10 milhões de casos de tuberculose grave em bem 1,4 milhões de casos morreram 1,2 milhões HIV negativos 200 mil HIV positivos uma comparação até hoje hoje 30 de outubro o covid matou 1,1 milhões de pessoas portanto talvez até dezembro a tuberculose ainda continua a ser a doença que mais mata no mundo mas ninguém lembra por vários motivos que não cabe aqui o discorrer qual dado é importante que dos 10 milhões de casos estimados 30% não foram diagnosticados seja porque não tiveram acesso a testes diagnósticos ou porque não tiveram acesso ao serviço de saúde ou porque não procuraram o serviço sabe-se hoje que o teste molecular que detecta resistência refampicina o GeneXper ele foi recomendado em 2010 pelo OMS incorporado em vários países inclusive no Brasil em 2014 mas apenas 60% dos pacientes que tem tuberculose confirmada tiveram acesso ao teste e por isso que dos 500 mil casos estimados de tuberculose resistente sendo que 80% é multiresistente portanto resistente à refampicina e hidrazida apenas 38% receberam de fato tratamento efetivo nós temos dados recentes que infelizmente no estado do Rio de Janeiro nós temos percebido nos últimos anos um aumento de tuberculose multiresistência primária quer dizer as pessoas já se infectam com uma cepa multiresistente ou XDR o que é muito grave para o nosso estado em nível global nos últimos assim de 2015 a 2020 esperava-se uma queda de mais ou menos 20% da incidência de tuberculose ela caiu só 9% esperava-se uma mortalidade uma queda na mortalidade de 35% ela caiu apenas 14% e outro fato bastante relevante que hoje tem se enfatizado o tratamento de tuberculose latente é fundamental são aqueles 1,7 bilhões de tuberculose latente que podem reativar apenas 27% dos contatos elegíveis que deveriam receber tratamento preventivo receberam e apenas 50% dos HIV positivos que deveriam ser tratados foram tratados então de fato há um problema em nível mundial de como operacionalizar o acesso ao tratamento adequado do tratamento preventivo de tuberculose nos vários países e esse ano foi um marco como foi o HIV na década de 80 o HIV fez uma mudança brutal em tuberculose no mundo agora é o COVID é a mesma coisa e nós não aprendemos com o COVID a OMS estima que ocorra este ano uma queda na detecção e tratamento em 25 a 40% dos casos e um aumento de 13 a 15% de morte entre os pacientes com tuberculose comparando com o ano anterior e a OMS também estima é uma estimativa que se continuar com esse cenário até 2025 nós tenhamos 1,4 milhões de óbitos de TB a mais do que o esperado devido ao COVID no Brasil os dados mais recentes confirmo que de fato até agosto mais ou menos houve uma queda de 40% de detecção de tuberculose devido ao COVID pela falta de insumos a restituração do sistema a alocação de recursos humanos para o COVID e menos TB enfim dificuldade de acesso de supervisão de tratamento etc então nesse cenário todo eu finalizo enfatizando que a academia é fundamental nesse processo é o Pilar 3 junto com o Pilar e a academia tem que atuar fortemente no Pilar 2 e Pilar 1 e aí a UFRJ e as universidades públicas nós temos uma obrigação uma responsabilidade nesse contexto de uma doença milenar nós temos capacidade como eu já citei e podemos ajudar o governo a elaborar uma agenda nacional de pesquisa a obtenção de financiamentos comuns de fato que ao focar na eliminação tuberculosa nós possamos ter indicadores de processo para que nós consigamos de fato ter sucesso eliminando a tuberculose nos próximos 20 a 30 anos muito obrigado pela atenção e até outro dia Olá, boa noite eu sou Adriana sou pós-doc do programa de pós-graduação em DIP e venho hoje agradecer em nome da organização e de toda a Pós a presença de vocês aqui hoje e com coração cheio de alegria encerramos o primeiro dia da comemoração dos 50 anos da pós e dizer que amanhã teremos muito mais momentos de conhecer mais a nossa história a nossa pós e aqueles que lutaram para chegar para chegarmos aqui hoje e nos inspira a continuar na luta pelo conhecimento pela educação pela saúde e também pela ciência de qualidade então a gente conta com a presença de vocês amanhã às 17 horas e na quinta-feira no dia 12 às 18 horas logo após o encerramento estará disponibilizado a sequência do um minuto de ciência a gente conta também com a participação de vocês no nosso canal com a colaboração na divulgação e também curtindo todo o material disponibilizado lá no canal então boa noite a todos muito obrigado e